Grande amigo, que eu não vejo há 26 anos, Paulo Rodolfo, eu tenho certeza que vai ser mais uma live maravilhosa, eu não tenho dúvida quanto a isso, vocês não têm ideia da quantidade de informação que nós temos aí para passar para vocês, né? Olha o Paulo aí. Olá! Tudo bem? Não vai me chamar de professor? Combinamos com esse airbags. Só porque eu sou um pouquinho mais velho que você? Não, eu sou mais velho, professor. Eu sou de 57. Ah, você é mais velho, você é de 57, eu sou de 58, é porque se formou mais tarde, então. É que eu fiz contábeis antes de fazer o dom. Que troca boa, hein? Ou não? Bem parecido, professor. Bem parecido, com certeza, com certeza. Que bom estar aqui conversando com você, Paulo. É interessante, né, meu amigo? A gente era tão ligado naquela época da SBOE, no começo da SBOE. Encontrávamos em todos os congressos, já discutimos os nossos casos, você lembra disso? O que você está usando, Paulo? O que você está usando, Arbex? Olha, isso está dando certo para mim. E aquele papo era muito agradável, né? Depois você deu uma recolhida e não participou mais dos eventos nossos, a gente nunca mais encontrou. Abaixa um pouquinho sua câmera, isso. E fomos encontrar, através de um bate-papo com o nosso grande amigo, grande professor Everton Ock, né? E que a gente bateu aquele papo tão bom, tão interessante, sobre longevidade, né? E esse vai ser o nosso assunto hoje. Para vocês, talvez não conheçam, muitos de vocês não conheçam, porque ele não está na mídia toda hora, mas o Paulo Rodolfo é dentista há 35 anos. Clínico, não é isso, Paulo? Clínico. Clínico de todo dia. Todo dia. Agora está bom, Beti. Ele abaixou aqui. Seu rosto estava muito em cima, agora está ótimo. Sim. O clínico que nos presenteou, o escopiei, grande amigo escopiei, nos presenteou com uma pesquisa clínica que foi aceita pela comunidade científica como um dos maiores projetos sobre longevidade de resina composta já feito no mundo, né? Por um dentista clínico. E foi aceita por toda a comunidade científica com louvor, merecido. Então, para a gente começar a falar de longevidade, eu gostaria... Hoje, gente, nós vamos falar de resina anterior, de resina posterior, mas nós vamos dar um outro aspecto, né? Mostrando para vocês, porque o que acontece antes do Paulo começar a falar? O clínico, ele não compra aquela quantidade de resina e vai experimentando cada hora, não. Ele trabalha com uma, deu certo, ele vai com ele a vinda inteira, não é, Paulo? Até que o fabricante... Duas, três. Duas, três. Anterior, duas, três. Posterior. E aí, você domina completamente aquele sistema e consegue fazer trabalhos e fazer o acompanhamento longitudinal. Então, o seu trabalho hoje, assim, é de quanto? O seu trabalho foi feito quando? Qual que é a data dele? Esse aqui é de 17... O primeiro foi de 17 anos, teve o de 22 e agora estamos fazendo o de 28. Tá, mas a última publicação, quanto que foi? De 22 anos? Deve ter o quê? Uns dois anos? Não, professor. Seu 22, agora eu vou fazer de 28, no mínimo seis anos. Seis anos, então. Então, assim, mas agora nunca foi tão comentado. Você está entendendo? Acho que a mídia social conseguiu fazer isso, porque... É que a resina voltou a estar em alta, professor. Exatamente. A odontologia, gente, a odontologia vive de ciclos, né? Os ciclos vão e vai. Então, muitas coisas que a gente falava há 30, 20 anos atrás, alguns eram contra. A vida é assim, a clínica é assim. E aí, a coisa passa e volta para outra moda, de repente volta. E todo mundo vê que tudo que a gente falava há 30 anos é o que dá certo. Até um pouco de bullying, né, professor? Sim, bullying. Eu sou só da dentística. Como é que você não desgasta a dente? Como é que você não faz? Exatamente. Então, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer o grande Paulo Rodolfo. A primeira live que ele fez, no dia que eu liguei para ele, ele falou que não poderia aceitar de jeito nenhum. Você lembra, Paulo? Eu sou tímido, professor. Eu sou tímido. Eu sei, mas você parece mineiro, jeitinho tranquilo, né? Fala bem, tranquilo, calmo. Como é que nós vamos fazer o nome dessa live, professor? Como é que eu comentei? Tem que ter nome, né? Porque essa live... O Aitê? O Aitê? Essa live não vai ficar gravada. Então, vai ser o Aitê. É Tê, né? O Aitê, é Tê. Você nasceu onde? Eu nasci em Jaquirana. Jaquirana. A grande Jaquirana é Gramado, Canela, São Francisco e a grande Jaquirana. Ah, entendi. Então, é... É uma cidade bem pequena, professor. Galchão mesmo, né? É. E trabalho em Caxias do Sul e moro em Flores da Cunha. Flores da Cunha. Bacana. Flores da Cunha. Então, para a gente começar essa conversa nossa, antes da gente começar a mostrar algumas coisas, eu queria que você falasse um pouquinho da sua metodologia, como a sua pesquisa conseguiu tanta aprovação e tanto reconhecimento mundial da longevidade de resina em dentes posteriores. Sua pesquisa foi direcionada para dentes posteriores, né? Sim. Fala um pouquinho, professor. Eu me formei em 85, julho de 85, e dois meses antes o professor Adair Luiz Stefanello Busato, que não devemos muito a esse cara, me convidou a fazer uma prova para ser professor. E eu fiz e passei. E daí fiquei dando aula um ano. Certo. E daí ele disse, ó, Paulo, eu não vou te garantir, mas tem que abrir vaga na universidade, na faculdade, no departamento para ter a vaga. E daí eu vim embora, professor. E quando eu vim embora, o professor Adair disse assim, Paulo, anota tudo que um dia isso vai valer. Então, a partir de 2 de agosto de 86, tudo que eu faço, as 60 mil restaurações e uns quebrados, eu anoto. Que bacana. E esse trabalho, então, dos 17 anos, então, é Paulo Rodolfo, Max Sense, Thiago Donasolo, Alessandro Iloguerço e Flávio De Marco. Esse foi o primeiro time. E o segundo time, nós colocamos, além desse, o professor Nick Opida e o professor Foguinho. Sim. Que bacana. Que é o Rafael Moraes, né? É interessante, é interessante que você falou das suas 60 mil restaurações, que se anota tudo. Eu comecei a anotar tudo a partir de 88, 1988. Embora eu já tenha 8 anos de profissão, né? Na época, eu comecei a anotar tudo porque a odontologia estava mudando. A gente estava, então, na área adesiva, posterior e anterior, laminados, cerâmicos e lenhos, era tudo adesivos de dentina, era tudo novidade, né? Clareamento dental. Então, desde essa data, eu passei a anotar tudo detalhadamente, como eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje. E a gente sabe exatamente, com essas anotações detalhadas, os passos clínicos, o protocolo, porque cada dentista tem o seu protocolo. Eu acho que o mais relevante dessa sua pesquisa é que, mais ou menos, eu sempre falei, quando é um operador só trabalhando, então você tem aquela avaliação daquele operador. Então, independente do material que você está trabalhando, de como você aplica o adesivo, de como você polimeriza, está tudo na mão de um operador, de um acompanhamento dentro de técnicas específicas protocoladas, né? Então, fala um pouquinho como foi feita essa pesquisa sua, para a gente entrar na... Só para avisar aqui, gente, está todo mundo me perguntando, eu vou falar para vocês, vai ser a parte muito importante dessa live. Está antes de... Só interrompendo um pouquinho, Paulo, para dar esse anúncio aqui. Arbex. Eu estou recebendo, exatamente, eu estou recebendo inúmeras mensagens, porque todo mundo sabe do meu gosto dessas resinas, como é que eu trabalho, e algumas dessas resinas não estão encontrando no Brasil. Acabou o estoque. Infelizmente, tudo que a gente fala muito acaba rápido, né? Resinas, cimentos, isso faz parte. Então, mas é porque, por causa da pandemia, a empresa, o Tocuiano, está em vício de chegar, está travada. Deu zebra para todo mundo, né? Mas vai chegar. Mas hoje eu vou mostrar que não existe nenhuma resina insubstituível na nossa profissão. Quantas vezes nós ficamos órfãos de resina e se readaptamos. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessantíssima que eu fiz hoje na clínica, hoje, fresquinho, comparando várias cores com resinas com características semelhantes. Como é que você... Eu vou dar os nomes e mostrar exatamente como você consegue os mesmos resultados com essas resinas que você... Muitos estão me mandando mensagem. Teve dentista que me ligou chorando, Paulo, na semana passada e na semana. Pô, você tem que ter... Não, comecei a ter sucesso, minha vida mudou no consultório, fiz seu curso, estou usando as resinas, de repente, não encontro ela para comprar. O que eu faço? O que eu uso? Aí, calma. Então, eu vou mostrar um estudo comparativo hoje, na segunda parte da live, quando a gente vai falar de anterior, que sim, existe metodologia e resina com a mesma característica e com uma história de longevidade maior que o tempo e as cores que batem praticamente igual com as cores que vocês estão aí desesperados. Nós vamos falar isso mais no final. E as resinas antigas, professor, não quer dizer que são antigas, que são ruins, né? Porque tem antigas, tipo Herculite, que é até hoje. Até hoje? Você usa Herculite até hoje, né? Uso. É isso aí. Herculite clássica, né? Tradicional. Clássica para colocar na palatina dos incisivos é ótima, professor. É ótima. Ou restauração posterior também. Exato. Classe 1, classe 2. Sim. Então, há 30 anos no mercado, R$50 o preço e funciona maravilhosamente. Nem sempre. As pessoas muito me questionam isso, sabe, Paulo? Poxa, mas você fala de uma resina que é muito cara. Nós vamos na segunda parte e eu vou explicar que não é cara, desde que você saiba usar com o critério em protocolos corretos. Porque você pode usar uma resina super eficiente, com custo barato, para reconstruir todo o date e fazer aquela camadinha fininha, né? Então, essa resina cara, entre aspas, ela vai aumentar o valor do seu trabalho. Você vai acreditar no seu trabalho. Você vai ver que o seu trabalho tem iludividade e você vai valorizar o seu trabalho. Nós vamos falar isso. E uma bisnaguinha dessa, professor, numa BL2, no caso, é R$500, mas quantas restaurações dá para fazer? Eu falo isso é quanto tempo. Sim. É só parte vestibular, professor. R$50, R$60 ou mais, não é? Então, não é cara, né? Exatamente. O caro é não ter o material, professor. É isso aí. É isso aí. Nós vamos chegar nessa parte. Vamos falar primeiro, então, dessa pesquisa relevante para você, dentista, que tem menos experiência ou que está na dúvida do que comprar. Você vai ver a relevância disso que ele conseguiu mostrar na comunidade científica. Pode falar, Paulo. Professor, o artigo 17 anos foi começando com 38 clientes. Sim. 282 restaurações e 98 falhas. E as resinas que nós usamos foi a P50 da 3M. E nós tomamos dela, né? A Orpho adorava. P50, sim. Fantástico. Então, vai ser muito importante você falar o nome de todos os produtos. Sim. Do adesivo que você utilizou, da resina que você utilizou. Perfeito. Está tudo anotado aqui, professor. Vamos lá. O adesivo Scott Bond 2 da 3M. Está até hoje no mercado. Está até hoje no mercado. Que é bom. A outra resina foi a Ericulite, da Kerr. Essa clássica. E os adesivos foram o XR Prime e o XR Bond. Sim. E o nome de vidro foi o Ketak Fio da 3M, que era a ESP, né? Sim. Na época. Você sempre teve no seu protocolo a line de o nome de vidro? Não. Até um certo momento. Hoje eu já não uso mais, professor. Faz muito tempo que eu não uso mais. Mas eu conheço profissionais que usam que tem sucesso ainda. Sim. O professor Ricardo Marinho de Carvalho, ele preconizou numa classe 5 o iônomo de vidro. Ou mesmo numa classe 1 ou 2 profunda, ele ainda preconiza. Tem os maiores pesquisadores do mundo. Todo mundo sabe disso. Mas vamos lá. E daí, nessa situação, nós só atacávamos o esmalte, né? E a Argentina é totalmente forrada. A gente forrava, foi um número. Sim. Fazia o ataque. Era isso. Era o protocolo. Beleza. Vamos lá. E dessas... Daí, para os 22 anos, professor, a gente aumentou. Foi 61 clientes, 362 restaurações e 110 falhas. Mas as 110 falhas... Tudo direto. As 110 falhas e tudo direto. O que eu mais faço é direto, professor. Depois eu vou explicar como que eu faço elas. Tá bom. As 110 falhas, professor, uma coisa muito interessante. Arbex. 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 61 foi reparos. Então, 54% dessas restaurações, das 110 falhas, eu consegui consertar. Eu evitei o ciclo do espiral da morte do alimento dental. É isso aí. Leandro Yagut. Exatamente. E de 49 e 49 foram substituídas. Então, qual é o que mais tinha de falhas? Era fraturas e cáries secundárias. Cáries secundárias, muito poucos. Muito poucos. Eu sigo muito... Eu adoro a professora Maria Luísa Oliveira. Sim, eu também. Eu sigo rigorosamente a professora. Tem o livro dela autografado. O pai dela já assistiu... Você segue no seu programa de manutenção. Sim. Hoje, dos 11 horários que eu tenho por dia, professor, 4 horários, no mínimo, é de manutenção das minhas restaurações. E você mesmo que faz suas manutenções. Eu que faço isso. A nossa diferença, professor, é que eu sou um clínico que tenho duas secretárias. Normalmente, eu trabalho a duas mãos. E as coisas mais difíceis, um pouquinho mais... É quatro mãos. Você já é diferente. Sim. Eu sou, literalmente, um dentista de raiz. Um que faz praticamente quase tudo. Entendi. Sim. Não faço oendo, não faço o orto. Mas eu sou um clínico... Que faz praticamente tudo. E levo muito a sério o meu horário, professor. Ninguém chega atrasado aqui. É interessante. Você está falando uma coisa interessante aí. Sobre esses reparos. Essa diferença. Depois nós vamos falar sobre a longevidade de restauração e restauração... Anterior e posterior. Existe uma diferença nessa longevidade por esse aspecto. Porque na restauração posterior, com o tempo, se ela amarela... Ou se ela dá uma pequena falha de bordo... O paciente está vendo e não quer nem trocar. Na frente, ele é mais exigente. Por isso, gente, o protocolo na frente... A técnica que a gente preconiza... Como uma restauração de micropartícula... Ela é fundamental para poder aumentar a longevidade estética e a estabilidade corpo. Nós vamos falar isso. E o reparo... Eu não sei se você sabia. Não sei se você sabia. Em 2001, eu era clínico... Mas eu escrevi um capítulo de livro para a congressão da PCD... Que agora é o CIOSP... Sobre manutenção das restaurações estéticas. Há 20 anos atrás, eu e minha equipe... Eu já trabalhava com a doutora Andréa... A doutora Iara também estava lá comigo... A gente escreveu um capítulo inteiro... De um protocolo de manutenção. Protocolo técnico, né? Dos porcentos alimentos... Dos cuidados... Da manutenção de seis meses... Isso sempre foi um protocolo na minha clínica. Só que eu treinei uma equipe preparada... Que faz esse trabalho para mim. E eu estou sempre acompanhando. Então, é uma coisa que... Há 20 anos atrás... Eu já tinha essa preocupação... Há 30 anos atrás... Eu já tinha essa preocupação de fazer manutenção. Eu pude escrever um capítulo bem extenso... Para esse congresso. Uma aula que eu dei sobre isso. Então, isso é um aspecto fundamental... Da clínica. Do dentista. Porque o mais difícil, Paulo... E eu vou abordar isso... É você manter o paciente junto com você. E para isso, existem técnicas. Não técnicas de marketing... Mas técnicas de acolhimento, né? Sim. E disso eu vou falar. Do paciente enxergar que você quer o melhor para ele. O que você quer falar sobre isso? Não, não. Arbex? Arbex. No de 22 anos... A gente incorporou o professor Nick Opidan. É o resineiro da Europa, né? Sim, sim. O meu sobrinho, o Maxense, fez doutorado com o Jaime Cury e uma parte na Holanda. E ficou muito amigo dele. Então, a CAPS levava o professor Nick Opidan para Pelotas. E foi aí que ele participou do nosso trabalho. E ele disse uma frase que me chocou, professor. Então, ele vinha no meu consultório avaliar. E ele é meu paciente. Olha que chique, professor. Ah, que bacana. É. Ele disse assim... O mais importante não é que as restaurações duraram 22 anos. É o cliente está contigo há 22 anos. Não tem a menor dúvida. Eu pregui isso para o meu pai. Não é fácil, mas não é difícil também. Eu tive essa escola. Meu pai sempre falava isso para mim. Meu pai virava para mim e falava assim... Sabe qual a frase que ele olhava para mim? Você não pode matar a sua galinha dos ovos de ouro. Era a frase que o meu pai falava para mim. Porque muitas vezes a pessoa recém-formada ou está com pouca experiência, de repente vem um paciente que tem um poder acreditivo muito alto. Muitas vezes ele quer cobrar mais desse paciente. Meu pai me ensinou desde o começo que os valores são praticamente os mesmos. Porque a boa intenção e a vontade, o paciente percebe isso nisso também. Mas, professor, aqui não é número, é pessoa. Tocou a campainha, os três aqui param tudo e vão... O cliente é o foco 100%. Então, tanto para receber como para manter. Ninguém fala em desgraça aqui no consultório. A gente recebe, às vezes, com tapete vermelho, às vezes tocando sax, às vezes segurando flor. E o paciente fica feliz. Sim. Então, o paciente... O que eu estou sentindo agora na pandemia, professor, é não poder abraçar e beijar as pessoas. Eu sou dentista beijoqueiro, professor. Eu beijo homem, mulher, abraço. E isso aí cria um laço, professor. Sim, eu sei. Eu considero que essas pessoas... Tu viu que eu falei cliente, não falei paciente. Para mim, paciente é a pessoa que vem uma vez aqui, pontual, e não vem mais. E cliente é aquele paciente que eu fidelizo. Sim. Não tem melhor dúvida. Então, eu quero cliente. E esses clientes, Paulo, nos dão a oportunidade... Vocês vão ver agora, logo que a gente acabou de falar aqui nessa introdução. Uma paciente, um cliente... Vamos pôr... É isso aí, uma cliente que a gente fez um trabalho dela 27 anos atrás. Um menino de 11 anos, que caiu, fraturou os dois dentes centrais num acidente. Fraturou praticamente a coroa inteira. Traumatizou a lateral, teve que fazer endo. A coroa praticamente perdida, uma garota de 11 anos. Adivinha o que eu fiz na época? Eu vou mostrar daqui a pouco. Vocês vão ver, deixar para a gente. E agora, depois de 27 anos, hoje ela tem 37 para 38 anos. E agora deu vontade de melhorar a estética. Mas eu vou mostrar muita coisa interessante nesse caso daqui a pouco. Mas essa chave... Porque o que isso nos dá? Manter a fidelidade. A capacidade de poder estar aqui hoje falando para mil pessoas. Isso. E as resinas, bem cuidadas, bem tratadas. Porque a gente tem esse acompanhamento. Bem feitas. Com técnicas. Cada um tem sua técnica. Isso não vem muito ao caso. Com protocolos definidos. Quando nós vamos falar sobre protocolos, como que dá certo, não é, professor? Sim, eu quero te perguntar isso. Uma sistemática comum. A gente hoje tem a chance de atender meus pacientes de 40 anos, de 35, de 30, os seus. E ver o que deu certo, o que não deu certo. Não é? É, porque só erra quem faz, não é, professor? Exatamente, exatamente. Fala um pouquinho. Se nunca errou... Qual que é o protocolo? Me fala mais ou menos cinco protocolos que você conseguir... Só deixa eu terminar uma frasinha. Porque agora nós estamos avaliando os 28 anos. 28 anos. Os mesmos pacientes. Sim, mas agora nós aumentamos. Agora nós vamos chegar em 84. Então, esse momento é interessante porque a minha filha está fazendo odonto na Federal de Pelotas e o TCC dela vai ser sobre os 28 anos. Então, ela vacilou 1.500 pacientes, folha por folha e aumentou. Hoje vai estar 84. Nós vamos aumentar o número de pessoas. E de pessoas, de clientes e restaurações. Isso é muito legal. Bacana demais. Que chique. Vai ser agora, 28 anos. 28 anos. Mas eu já tenho de 35. Em boca. Em boca. Que bacana. Me fala, então, assim, dentro da sua experiência clínica em posterior, em procedimentos direto, quais seriam os cinco passos dentro do seu protocolo que você acha que foram fundamentais para a longevidade. Além da escolha do material. Tá bom. Um pouco resumido, né, professor? Sim. Tem que ser resumido. Antes de contar. Tá. A primeira coisa, professor. Sim. O paciente chegou, é um bom planejamento diagnóstico. Perfeito. Primeira coisa. Já nesse ano eu fiz o curso com o professor Palmieri. Sim. Então, lá. Grande Palmieri. Agora, o paciente chegou aqui, montei no articulador em relação cêntrica. Para poder, aumentou a minha qualidade de diagnóstico, professor. Mas isso você está falando no caso de quando você vai reabilitar aditivamente, né? Sim. Eu estou falando no caso de procedimento simples, de restaurações posteriores. Tá bom. Primeira coisa, professor. Tá certo. A primeira coisa é a oclusão. Depois nós vamos chegar nisso aí. Depois nós vamos chegar nisso aí. O paciente chegou aqui, eu vou fazer uma restauração nele. A primeira coisa que eu vou fazer é o meu carboninho de 100 micras. Sim. Tá. Isso é importante. Sim. Segunda coisa, professor. Eu vou falar uma sequência. É o adesivo, professor. O adesivo é importante. Com a limpeza. Um refrão meu, professor. Sim. Que um dos erros, os maiores erros da odontologia adesiva, uma é não cuidar da oclusão. Outra é não cuidar da limpeza do dente. Sim. E a outra é o foto. Então, depois da dente já em posição, é o óxido de alumínio, professor. Até nós comentamos antes. Eu, desde 96, professor. Entendi. O óxido de alumínio, no caso, você usa, não para melhorar a adesiva, mas para limpar o dente. Para limpar o dente. Perfeito. Numa proximal, professor. Numa proximal. Acho que deu um delay aí. Acho que no Paulo. Oi. Não. Deu certo. Deu um delay aí. Ok. Pode falar. Não é uma taça de borracha que eu vou fazer. Eu vou usar óxido de alumínio. Há pouco tempo, eu consegui. O professor Rogério Ribeiro, lá de Brasília, me deu uma dica. E eu comprei no eBay um óxido de alumínio com água, professor. Até eu posso postar depois. Com água. Porque antes, até então, tinha óxido de alumínio só pó. Isso aí é para limpar o dente. A placa é ácido resistente, professor. Um dos motivos que eu acho que deu certo o meu tratamento é limpar o dente, isolamento absoluto. Isso, professor Adair, até a gente brincava. Até dente incluso a gente isolava, professor. Entendi. Eu acho muito importante. Dá para fazer sem? Claro que dá para fazer sem. O professor Nick Opden não usa. Ô Paulo, isso é muito bom você falar, que as pessoas às vezes confundem. O que acontece? Eu sempre falo isso. Se o dentista trabalha sozinho ou com uma secretária, o isolamento é fundamental. Ele vai ajudar, ele vai melhorar a qualidade da restauração e a garantia do campo isolado. Muitas vezes eu mostro meus casos, eu sempre mostro com toda a verdade, eu trabalho com três dentistas, com três assistentes do meu lado. Então, eu tenho uma lá que fica por conta disso. Ou a outra ajuda também. Então, eu tenho essa facilidade. Mas a grande maioria dos dentistas, a realidade é uma secretária, às vezes, nenhuma. Então, isolamento absoluto, gente, é fundamental. As pessoas acham que eu não preconizo, eu preconizo utilizar de uma forma adequada. O que eu falo muitas vezes, que o isolamento 99% bem feito é pior que sem isolamento absoluto. Você concorda comigo? Ele tem que ser 100% bem feito, né? Isso aí, professor. Ótimo. Isso aí. E a outra coisa é o aparelho foto, né, professor? Sim, sim. O aparelho foto, não adianta. Eu, pra mim, só tem dois, professor. É o valo e o granvalo. Sim. Não, tem mais, tem mais. Assim, eu tenho o valo, eu tenho o granvalo. Eu acho que ele é sensacional, aquela ponta dele. Aqueles três parâmetros que você tem. Você tem seu radiômetro até hoje? Tenho, tenho. A maioria dos dentistas nem conhece o radiômetro dessa turma mais nova. E o radiômetro, ele tá sagrado. Uma vez por semana, pelo menos, a gente vai lá, mede, faz a comparação das lâmpadas. Eu gosto de usar a Blue Face, que é uma Polo Wave também. Gosto da Elipar. Porque nós somos muitas pessoas, né? Então, a gente tem várias lâmpadas. E eu vou lá testar, testar. Eu aprendi isso lá, 30 anos atrás. Então, o radiômetro, hoje, é uma peça fundamental. Eu acho que ainda é um negócio fundamental. Mas, ô Paulo, isso é interessante. Porque, há 30 anos atrás, nós não tínhamos... Não, não. E aí? Por que as suas restaurações deram certo? Era o Demetron, professor. E antes era o Vizinux. O Demetron era ótimo. O Demetron, na época, era o Padão Ouro. Mas, antes do Padão Ouro, nós tínhamos coisas bem inferiores, né? E as restaurações estão aí até hoje. É um detalhe importante. O meu primeiro trabalho publicado, professor, foi em 83, eu e o professor Adair Guzato, sobre profundidade de polimerização. Polimerização. Sim. Olha que bacana, eu não sabia disso. E é o que diz hoje. Se tu aumentar 10 milímetros, diminui a metade da potência do aparelho, não é? É isso aí, exatamente. Então, a coisa mais preocupante que tem, por isso que eu tenho o Valo também, que tem aquela ponteira magnética, que tem aquele biquinho que é incolor. Sim. Eu uso isso aí muito para polimerizar. Ah, você usa o biquinho ainda? Claro, para polimerizar a cervical. Sim. Que ali é o cocanhão de Aquiles, professor. Sim, com certeza. Imagina se colocar uma matriz, colocar uma matriz, mais a cunha, mais o anel, e vai colocar o aparelho foto, vai dar quantos milímetros? Lá até a cervical, lá que tem 8, 9 milímetros. A Valo, você utiliza ela mais no modo standard, no intermediário ou no alto? Eu não mexo. É no mil, é no standard. É no padrão. Sim. Porque já tem um trabalho mostrando que o professor Logersto, que falou isso aí, que no 3.200 está fritando a camada híbrida. A camada híbrida. É, pesquisando uma coisa, encostando. Entendi. O nosso padrão é o mil. Quanto coloca o sufilme aqui, ele passa a 800. Ele cai. Isso é outra coisa. E tem que ser bem justinho, né, professor? Não pode ter uma dobrinha. Não pode ter uma dobrinha. Já passa a 800, né? Eu falo muito com as minhas secretárias a importância, porque agora com os cuidados redobrados, a gente tem que passar aquilo ali fininho. Não pode ficar aquelas dobras, não. Tem que ser bem justinho, né? Isso é uma dica importante. Então, vamos fazer uma linha de raciocínio aqui. Então, primeiro ponto, limpeza da cavidade, isolamento absoluto, fotoconumerizador, sistema adesivo. Nesse meio tempo, você falou dos sistemas adesivos que você tem na sua pesquisa. Hoje, qual é o sistema adesivo, protocolo na sua clínica? Hoje, por coincidência, eu tenho os três, professor, que é o Clear Fill, que é a minha primeira escolha, o OptiBond FL e o Single Bond U. Então, os três eu uso. Entendi. Mas o primeiro, o meu Clear Fill é esse. Porque eu entendo que se tu não atacar a dentina, é o melhor resultado. Sim, não tem a menor dúvida. Eu comecei a usar o Clear Fill em 1996. E as pessoas me vêm trabalhando muito na região anterior, onde eu uso o Single Bond 2 para ser adutivo, não vem ao caso agora. Mas o nosso protocolo, há 24 anos, é exatamente esse protocolo do ataque a seletivo e o Clear Fill, que eu tenho o prazer de trabalhar. Naquela época, eu já fazia selamento dentinário, antes de fazer uma coroa, antes de fazer um preparo em MOT, eu já usava o Clear Fill e a resina Flow. Eu sempre fui um fã da resina Flow. A resina Flow é como se fosse, depois, o ionômero de luxo, só que você fazia adesão antes de aplicar. Então, esse sempre foi um protocolo na clínica, adesivo alto-condicionante, resina Flow, ou resina direta, ou então acertar a cavidade, preparar e fazer a moldagem. Bacana, cara. Que papo gostoso, viu, gente? É. Um sonho, professor, seria, eu até sugerir para o professor Rafael Moraes, quem sabe você faz um ataque seletivo em esmalte, coloca um primer do Clear Fill e um bonde do OptiBond GFL. Não seria ideal, professor? Sim, mas eu acho isso interessante, porque o OptiBond GFL é um adesivo padrão ouro, mas ele não é para todos os procedimentos. Não, não. Ele tem um adesivo para a carga. Tem que atacar a dentina, né, professor? Sim, sim. Não, não no aspecto do ataque à dentina, que eu tenho muitos protocolos, tem muitos protocolos de condicionamento total dessa época, muitas reabilitações, muitos trabalhos que estão perfeitos até hoje e com ataque total. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o OptiBond GFL, o adesivo dele tem carga, então, um procedimento direto, uma cimentação de faceta, ele torna-se um complicador. Tem que ser um operador muito capacitado, né? Então, assim, por isso que não é, por exemplo, as pessoas me perguntam, não é meu adesivo de escolha para cimentar faceta laminado, nem para cimentar direto em anterior. A não ser que eu vou fazer uma reconstrução antes, na dentina, etc. Bacana. Então, o sistema adesivo, hoje, são os seus três, né? É, mas realmente o que eu mais uso é o Clear Fill e o Scott Bond, o Single Bond U. No caso, por exemplo, você faz procedimentos indiretos também, né? Faço. Menos, mas eu faço... Sim. Sim, mas... Mais indiretos. Mas eu faço menos. Anterior e posterior. Anterior e posterior. Maravilha. Bacana, cara. Ótimo. Agora, vamos falar do material. Quais as resinas que estão nas suas pesquisas de mais longas, de 22 anos, e essa vai sair de 28 anos? Quais foram as resinas? Tá, que é a P50 e a Herculite. Herculite, as duas, né? São as duas. Basicamente, as duas que você trabalhou protocolamente. Sim. Tá. E hoje? Qual que é a sua opção hoje para a resina posterior direto? Tá. Hoje, a minha primeira escolha, professor, é Direct Express. Empres 2. Empres, da Ivocler. Empres Direct, da Ivocler. Hoje, o seu protocolo, basicamente, 80%, 100%? Não, eu diria que uns... É, uns 80%. Eu uso a Z350. Sim. Isso para procedimentos diretos posteriores. Posteriores. Quer seja em restauração direta, quer seja em levantamento de dimensão vertical com resina direta. Sim. Até hoje, eu fiz 10 elementos direto, professor. Com qual resina você utilizou? Com a Empres Direct. Sim. Você tem alguma cor preferida? A gente sempre tem as cores preferidas, né? Ó, professor, eu tenho a BLXL, que é quando a pessoa quer um dente hiperclareado. E a minha Umba. Eu gosto da Umba. A Umba. Posterior é padrão. A Umba é padrão. Eu sim, professor. E a de esmalte, né? Tem aquele efeito camaleão. Sim. E que você põe ali no final da restauração, dá bem quase tudo. Então, as pessoas precisam comprar a Kit Inter. É interessante você estar falando isso. É muito bacana. Porque eu sou órfão de uma resina que eu era apaixonado na década de 2000, que era a outra resina da Ivocler, né? Que era a Forcisa. A Forcisa. Porque a Ivocler conseguiu na Forcisa várias coisas ao mesmo tempo. Foi a primeira resina com resinas de efeito, que você não precisava usar tintas para fazer caracterização. Ela vinha com as resinas de efeito. Ela era uma micro-híbedra com uma resistência fantástica. Você podia usar anterior, posterior, coxa palatina. E ela não mantém o brilho igual a micro-particulada, mas ela era estável na cor e mantém um bom polimento, principalmente se você fizesse a manutenção. E nós ficamos órfãos dessa resina. E você resolveu substituir... Por que foi trocada, né? É. Eu já falei isso algumas vezes. Na verdade, você... Porque a gente, gente, que é de uma outra geração, a gente sempre confia muito nos fabricantes de bons materiais. Isso quer seja no adesivo, quer seja na resina composta. São empresas que têm uma tradição em produzir bons materiais. Então, a tendência natural, você que trabalhava com falsisa, era continuar com a Evocler, trabalhando com a Empresa Direct, né? A Empresa Direct é uma resina mais difícil de trabalhar. É. Ela não é, às vezes... A desculpabilidade dela... Sim, sim. Mas isso é questão de cada um. Eu também adoro. Eu faço as minhas palatinas, faço em posterior, utilizo a Empresa Direct também. Eu gosto muito das cores da Empresa Direct. Sim, a dentina é fantástica. As cores de dentina é fantástica. Só quem está acostumado a usar. Então, muitas vezes, o profissional vê uma primeira dificuldade no manuseio e já para. O que eu falo para esses profissionais, deixa essa resina na geladeira. Tire 10, 15 minutos antes de começar a trabalhar. Você vai trabalhar com ela bem. Mantenha a sala bom, refrigerado. Você vai ter um puxo de puxo com ela. Professor, sabe o que eu faço, professor? Isso é dica. Eu comprei uma adega de vinho, que tem três andares, e coloco... A minha resina dorme ali... A graduação. É, dorme ali e no meio-dia também. Você deixa ela na parte de vinho branco ou na parte de ventina? Não, não. No vinho branco é mais frio. Não, é uma só. É 13 graus, 14 graus. Fixo. Então, aquela resina meliacotrópica não existe, professor. Entendi. E tira uma hora antes de começar. Eu chego no consultório a sete... Sim, eu tiro um pouco... Eu não tiro uma hora, não. Eu tiro um pouco antes. Eu acostumei dessa maneira... Isso aí não é o refrigerador. Ali é 14 graus. Sim, sim, exatamente. Entendi, entendi. Eu tiro da geladeira. Exatamente. É isso aí. E você... Eu tenho uma técnica que eu aprendi com o meu pai lá atrás. Eu ainda utilizo. Porque isso... Eu lembro, na época, eu mostrava isso há 20, poucos anos atrás. As pessoas criticavam muito. Mas a gente sempre teve cuidado de usar com a luva limpa. A gente tem uma técnica para isso. No meu curso online, eu mostro isso nos mínimos detalhes. Eu adoro fazer minha bolinha com resina. deixá-la homogênea. Eu vou ter uma... Principalmente nessas micro-particuladas, eu vou ter uma camada sem bolha, mais homogênea, sem aquelas pintinhas, sem as falhinhas, né? Uma resina mais compacta. Então, é... Cada um tem o seu sistema de trabalhar. Então, hoje, a sua opção para posterior, quer que seja... Porque você falou, eu entendi, que você constrói as suas reconstruções de reabilitação com resina direto também, né? Direta, professor. Não, eu faço a indireta também. Daí, eu uso aquela resina da Voco, aquela vermelha... Não, resina não. É um silicone, né? Sim, sim. Coloco naquela técnica dos legos, colocar no lego para poder fazer a remoção do corte que eu vou fazer do dente. E faço ali e cimento diretamente na boca. Hoje, eu estou cimentando também essa resina com resina termoplástica. Usa a resina grádia, aqueço ela e cimento com ela. Esse é o meu protocolo para posterior. Você usa a resina termoaquecida para cimentar as suas restrições de resina. Eu fiz o curso com o professor Rogério Marcondes. Sim, cada um tem sua técnica. Então, a gente está sintetizando aqui que, na verdade... Olha só, gente. Escuta o que ele está falando, a importância disso que ele está falando. Ele com praticamente duas resinas apenas, quantas cores de cada resina? Pouquíssimas, não é? Umas, três cores de cada uma delas. Sim, sim. Sim. Com isso, você faz todos os seus trabalhos posteriores. E eu não gosto de usar pigmento, professor. Isso é mais de cada um. Eu não gosto de fazer sucos de pigmentação. Eu fazia quando eu dava aula. Deixa eu falar. Eu fazia isso quando eu dava aula para mostrar slide em curso. Aí, fica bonito. Mas o meu cliente pedia para tirar depois. Eu também, professor. E as minhas próprias anatomias, professor. Um 36 tem cinco cúspides. Mas não é toda aquela trabalhada. É cinco cúspides direitinho. Bate onde tem que bater. Carboninho de 100. Professor, o professor Antônio Cardoso, professor. Sim. Ele pegou um dente... Você é professor de opulsão? Sim. Ele veio aqui... Ele dava aula aqui em Caxias. O que ele fez? Ele pegou um dente... Moldou um paciente de 20 anos. Moldou. Pegou o dente 46. Reproduziu vários. E deu para colegas. Reproduzia o dente 46. E uns cinco, seis. Por coincidência, um fui eu. E todo mundo fez o 46 e devolveu para ele. Depois ele mostrou como que era a anatomia do dente 46 desse aluno de 20 anos. E ninguém acertou. Já tinha sido gasto. Ainda mais agora, com a era dos ácidos, professor. Sim. Muitos de contato. Então, olha só. Vamos sintetizar, sim. Essa primeira... Vamos pôr essa como a primeira parte da live. Restauração posterior. O Paulo Rodolfo, técnica dele. Restauração posterior, que está durando 22, 22 anos. Com acompanhamento clínico consistente. Reconhecido pela literatura, pelo seu trabalho. Ele usa duas resinas. Duas ou três cores de cada uma. O mesmo adesivo de 1996, que é o Clearfew SE. Bom nisso. Que é o seu dia de eleição. Os universais também são bons. Eu acho que a tendência agora é ser universal. A gente está vendo as pesquisas. Está vendo que funciona. Então, você simplifica uma técnica da sua maneira. E você tem alguma dica para dar para as pessoas? Como é que você fez, nesses 28 anos de resina, as suas classes 2, o seu ponto de contato? Tem alguma dica especial sobre isso? Tenho. Professor, quando o paciente chega para fazer uma restauração, eu tenho alguns itens que eu olho. Tipo, tamanho da cavidade, localização do dente no arco, extensão para a cervical, se é em esmalte, se é dentina. Isso é importante. Como foi feita a remoção da cárie, que é importante também. Qual é a broca, se é a broca ou ponta. A idade do paciente, sexo, que é importante. Fazer o teste de vitalidade sempre. O professor Mioto, que fala, vai fazer o colheramento, tem que fazer o teste. Fazer o teste de vitalidade. Isso é importante. E se tem ausência de dentes adjacentes, se o paciente tem risco à cárie. E se ele trocou muito de dentista. Parece pouco, mas é importantíssimo isso aqui. Isso é o mais importante. Na minha primeira conversa com os pacientes, muitas vezes eu começo a perguntar, não para especular, mas para saber como é que foi a vida odontológica dele. Como é que foi, se desde pequeno ele teve o mesmo dentista. Nem pergunto os nomes, se ele teve muitos dentistas. Muitas vezes eles falam os nomes porque eles querem falar. Mas assim, para a gente entender isso, a vida odontológica é fundamental nessa anamnese, nessa primeira anamnese. Professor, pacientes sem guias, pacientes tocando só em dois dentes posteriores e cheio de restaurações, professor. Isso é assustador. Outra coisa que eu acho importante, que eu aprendi lá atrás, e aí é uma dica muito boa. Eu faço isso na região anterior, na minha técnica da alteração do ângulo de desoclusão, eu faço isso. Eu faço isso para posterior também, Paulo. Antes de qualquer coisa, eu checo os contatos oclusais todos, quando ele morder, para saber exatamente onde vai ser o desenho do meu preparo, se tiver, ou da minha remoção de cárie, tentando preservar a cuspe de proteção central. Isso sempre foi um cuidado que eu tive, exatamente para tentar preservar o máximo possível o tamanho da cavidade, a forma geométrica da cavidade, de acordo com o contato com o antagonista. Isso é uma coisa que eu vejo pouca gente falar, mas isso é muito importante. Então, eu deixo, eu literalmente, tanto no anterior quanto no posterior, por isso que muitas vezes a não utilização do isolamento absoluto me facilita. Eu peço para o paciente morder, na última camada, eu peço para ele morder, exatamente para evitar o máximo de ajuste possível naquela região. Então, aquilo me evita muito menos trabalho na hora de remover excesso, na hora de esculpir. Eu já defino a minha escultura da restauração. Então, tudo nessa vida tem vantagem e desvantagem, não é verdade? Isso aí, professor. Então, na região anterior, na pega que eu utilizo do ônibus opusão também, a primeira coisa que eu faço é marcar o carboninho lá atrás para saber exatamente onde estão os toques, para saber exatamente de onde que eu vou começar. As pessoas acham que eu cubro a palatina inteira. Não. Então, eu faço a minha rampa, eu começo a acrescentar a minha resina a partir dos contatos de contato sempre habitual, dependendo da situação que eu vou trabalhar. Tem situações que não dá, porque é tipo topo a topo, mas aonde que... Não, eu estou falando numa situação normal, não é? Eu sigo rigorosamente a sua técnica, Arbex. Ah, você utiliza a técnica? Mas faz muitos anos que tu não sabe, mas faz muitos anos que eu lhe sigo. Olha, que bacana. Muitos anos, muitos anos, mas sim. E outra coisa... E uma coisa, o carbono é outra coisa importante, professor. Esse carbono de 100 micras não é para bater, é só para apertar, né, professor? Encostar, porque se bater, você pensa que o sistema absorve e muda a alteração. O de bater é o de 12 micras, né, professor? Sim, perfeito. Aquele cinto bate, mas isso é um detalhe tão pequenininho, mas é tão grande, né, professor? Sim. O Paulo, e é interessante, Paulo, que eu falo nessa técnica, né, Isso foi um dos motivos que me levou a criar o curso online. Um das queixas que eu mais escuto dos dentes, exatamente que resina fratura, que resina quebra. Então, isso está muito associado à oclusão, desoclusão, e exatamente essa técnica que a gente conseguiu desenvolver através de erros e acertos, né, que está dando tão certo. E o aparelho de foto, né, professor? Sim, o aparelho de foto hoje... O aparelho de foto hoje é uma condição, assim, que eu considero fundamental. Eu acho que talvez o investimento mais importante para o dentista hoje seja o bom aparelho de foto, né? Eu sei que muitas vezes os melhores têm o curso maior, mas... A Bex, e não só ter o aparelho de foto, o professor César, César, lá de... Não, Carlos Soares. Sim. É fantástico ele, de aparelho de foto. Ele pegou uma doutoranda dele e fez um trabalho. Ele colocou uma pessoa colocando um aparelho de foto, olhando para o dente e media quanto que dava de ativação. E o outro, ele colocava em posição, mexendo o cabelo, olhando o celular e a diferença foi monstruosa, professor. É impressionante. Olha, é muito legal. Então, é importante que as pessoas entendam, muitas vezes, quando eu falo que eu utilizo pouquíssimas resinas, né? Que 95%, 95% de todas as reconstruções estéticas que eu faço é basicamente com duas resinas, ou basicamente duas cores. Uma na palatina, que é essa XL, que eu gosto muito, BLLXL da... 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 Impressa. Impressa. Ou quando o paciente tem um dente com mais valor, eu uso a BL. BLL, esmalte, que também tem um valor... Pode ser uma Euclite também, professor? Sim, pode. Eu estou falando assim, mas na verdade, eu estou simplificando que com duas resinas, você consegue fazer 95% dos seus casos. E você está mostrando que no seu trabalho de longevidade, você utilizou duas resinas, um sistema adesivo praticamente... E não mudei muito, agora. Não mudou muito. Não, só aparelho, praticamente aparelho e foto. Sim, sim. Na verdade, você só mudou pela condigência de mercado, né? A que você gostava... A da Evocler está de mercado, mas mesmo assim, dentro da mesma linha de fabricante, como, por exemplo, a Z350, eu utilizo ela em posterior, eu gosto dela em posterior, eu gosto dela em algumas camadas, só não uso na última camada. As resinas antigas da A3M em posterior são excelentes, as E100, Z250, talvez até mais resistente que essa resina atual, né? No quesito de resistência e desgaste. Mas eu tenho feito muitos trabalhos posteriores, eu vou mostrar aqui essa revisão que eu fiz ontem, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui hoje, ninguém nunca viu, foi tudo feito segunda, terça e hoje, tá certo? Inclusive, tabletops, para falar qual que está sendo o meu material de eleição hoje para fazer tabletop. Indireto, né? Que eu fazia igual você, direto, fiz a vida inteira, tem vários casos, e eu posso mostrar um caso de tabletop direto, uma reabilitação oral, se a gente tiver tempo. Tento fazer de uma maneira resumida, mas eu quero mostrar exatamente hoje qual que é a minha resina de eleição para tabletop, né? Isso porque a gente que é clínico, na hora de ajustar, na hora de pulir, você sente a dureza, você sente como é que a coisa funciona, né? Então, eu quero começar aqui, ó. Por isso que eu gosto de você, professor Arbex, porque tu entrega, não é... é o que a gente faz no dia a dia. Fala lá, eu estou com 40 anos de profissão, eu não tenho muito tempo pela frente mais não, cara. Por que eu vou guardar uma coisa que eu sei que dá certo só para mim? Então, essa foi a minha intenção, desde quando eu voltei a mostrar minhas coisas, porque eu sei que funciona, eu sei que muda a vida das pessoas. Meu curso online foi fundamentado. Olha, para você ter uma ideia, deixa eu te mostrar uma coisa aqui em primeira mão, assim, ó. Para você ver, olha, nós estamos hoje no segundo dia de inscrições do meu curso online. Se você vem aqui na minha ficha de inscrição, vamos ver, eu nem sei. Estou curioso, ó. Está dando... vamos virar a tela aqui. Mais de mil, com certeza. Não sei, aqui, ó. Se eu aperto aqui inscrições, ó. Vai aparecer a ficha e lá embaixo a Hotmart manda, depois de alguns segundos, quantos inscritos tem, ó. Só que está tampado... 984 pessoas em dois dias. Então, entendeu? Fantástico. É isso aqui. Sempre é verdade. Mas eu quero mostrar exatamente... Quando eu realmente me propus a fazer isso, no começo, foi um curso bom, mas hoje eu posso falar que é sensacional. E as pessoas estão me perguntando, gente, a grande parte do curso ainda não foi para a plataforma. Nas próximas duas semanas vai toda a parte de reabilitação, com 10, 11 horas de... Tudo, laboratório, como é que faz, o dentista pode fazer no consultório, nós estamos ensinando isso. Pode fazer para o laboratório, as resinas que ele escolhe, como ele reconstrói cada caso, né? Nós vamos ter apostilas em PDF fantásticas. São workshops que a pessoa vai poder acompanhar e fazer em casa. Está muito legal. Então, aqui, eu quero mostrar uma coisa que me encantou muito, que entra em anterior e posterior no mesmo paciente. Tudo anotado, como você faz, no mínimo, os detalhes. Só que eu nunca publiquei, né? Isso. Eu sempre me preocupei muito com os meus pacientes e com o desenvolvimento da minha clínica, né? Então, isso foi muito bacana. Então, aqui, eu fiz um slide aqui sobre isso. Nós vamos conversando. E olha que interessante isso aqui. Vamos ver aqui. Tudo bem, gente? É o seguinte, hoje nós estamos... Dia de hoje, no mês? 16. 16 de junho de 2020. Então, eu vou mostrar um caso que a gente fez 27 anos atrás. O caso de 27, ela foi em 1993, 94... 93. Então, a gente tinha 11 anos, não é, Cris? Sim. 11 anos. 11 anos. E depois de 27 anos, a gente vai dar um upgrade, em geral, na estética. Eu vou parando aqui para a gente discutir, tá? No filme, tá? Isso aí. Os dois centrais, bem lá embaixo, a gente tem que... Ela fruturou quase no limite da gengiva. Os dois centrais. Ok. Aqui, a gente já fez a cirurgia. Eu fiz a cirurgia. Vou explicar um porquê daqui a pouquinho. Cicatrização. Fecha. Mas eu vou mostrar muitas coisas importantes. Por exemplo, aqui, ó. Tudo isso aqui é resina composto. São coroas de resina composto. A resina composto que a gente fez. Feita diretamente na boca. Olha as palatinas, como é que estão gastos. Ela desenvolveu um bruxismo nesse meio tempo. Aqui, ela está operada há pouquíssimo tempo, tá? Nós estamos esperando a cicatrização para fazer o trabalho. É importante que esses dias são inteiros. Esses 27 anos não quebrou nenhuma vez, né? Não. Coroas de resina direto. Fantástico. O Paulo, o mais bacana, eu vou mostrar a radiografia. Na época, eu tive o convite da Bisco. Passei lá 10 dias no laboratório de pesquisa. Na época, eu estava começando a dar curso. Os cursos realmente ficavam muito cheios na época. E a Bisco me convidou. Como convidado, foi com tudo pago. E eu trouxe os pinos de fibra de carbono. Que era a grande novidade da Bisco. Até então, era só pinos de ouro. Não tinha pinos de fibra, que vocês estão vendo hoje. Usava fibra de carbono. E uma das primeiras pacientes que eu usei o pino de fibra de vidro, foi nessa paciente para poder reconstruir as resinas. Uma menina de 11 anos. Era o que eu tinha para fazer nela. Vamos lá. Vocês vão ver a radiografia. Como é que está esse pino de fibra de vidro há 27 anos. De fibra de carbono há 27 anos. Revolução do caso desde 1993. Então, ali, está a imagem que a gente fez. Olha o sorriso dela, com 11 anos de idade. Quando a gente reconstruiu... 11 para 12. Eu consegui resgatar essa imagem, porque perdeu tudo. Eu joguei meus slides todos fora quando eu parei de dar curso. Utilizei na época. Carisma. Carisma, na palatina. E em meio, B1, na face vestibular. Certo? Tudo anotado. Foi a solução da época. Ela é muito nova. Podia fazer coroa. A fatura foi muito grande. Faz o nível de igual. O que a gente fez pode passar. Vamos acompanhando ao longo dos anos. Em 2010, eu fiz um upgrade na última camada. A revisão de 2010. Estou muito melhor. Quer dizer, nós estamos falando de 16 anos depois. 17 anos depois. Você pode ver que ela tinha um pequeno diastema. E agora? Olha só. Então, essa é uma paciente, Paulo, que não vem para manutenção. Ela vem sim de 3, 3 anos. E nesses últimos 10 anos, ela foi muito pouco em consultório. Ela desenvolveu um bruxismo muito forte. Os dentes inferiores naturais abriram. Ela começou a tocar muito forte nesse dente, no elemento 11. Começou a sentir uma sensibilidade. Nós radiografamos. A arquitetura de engival estava desequilibrada. E um pouquinho de inflamação. Por isso, a gente fez a cirurgia, que era a imagem inicial, foi antes da cirurgia. Agora, vocês vão ver por qual foi a minha decisão após abrir o retalho. Vocês vão entender por que a gente nunca peca em ser conservador. Vamos lá. Só aumentaram. Está boa a imagem? Está ótimo, Bruno. Está vendo? Então, a gente fez uma cirurgia estética antes, sem imagem, de 2020. Antes da cirurgia. Um pouquinho manchado ali no vestibular. Aí. Essa imagem que a gente fotografou. Depois disso, a gente já fez a cirurgia estética, vocês viram até agora. Isso é antes da cirurgia. Nós vamos refazer esse trabalho 27 anos depois. E aí, fazer o quê? Olha só a minha decisão. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Então, na hora que a doutora Andréia abriu o retalho para poder organizar esses enites, ela estava tocando muito forte nesse elemento 21. E não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, uma linha de trinca aqui. Está dando para ver aí? Sim. Mas não uma trinca aberta, mas o início de uma linha de trinca. Um dente tratado de canal com fibra de vidro. Se tivesse pino de ouro, o que tinha acontecido? Trincado toda a raiz. Traturado toda a raiz, né? Então, a minha ideia inicial para essa paciente, o Paulo, na hora que ela chegou, agora a gente pode até fazer uns laminados cerâmicos, fazer as coroas nesse dente. Foi uma ideia inicial. Na hora que a gente abriu o retalho e viu como essa raiz tinha essa linha, quer dizer, um defeito de superfície, nós mudamos o nosso planejamento. Mas o mais interessante nessa paciente está por vira. Está bonita ali, né? Ela está clarinha na cadeira inferior. Clarinha na cadeira inferior. Aqui ela está na pós-cicatrização. Nós nivelamos o zente ali. Essa é para você, Paulo. Olha aqui, olha. Essa é para você, Paulo. Falei aí, olha. A gente fez o show. Quantos anos? Olha isso aqui. Exatamente 20 anos. Fantástico. Isso é um procedimento, isso foi feito com Solidex. Nem sei se a turma sabe o que é isso. Solidex era um cerômero de laboratório, né? Poderia ter feito com resina direto, mas era mais prático. Eu moldava, mandava fazer. Cimentado. Tem tudo anotadinho. Vou botar ficha. Sabe por quê? One stack da bisco. Adesivo. Tinha um ácido prime junto. Ataque ácido total. Adesivo, resina. Aquela história toda. Está aí sem sensibilidade, funcionando. Não foi só essa, não. Foi várias na boca. A única restauração posterior que nós vamos trocar é uma classe 5, que a gente fez em 1993, que ela tinha uma descalcificação muito grande no elemento 36, que você vai ver aqui. Então, isso é revisão de ontem de um paciente. Olha lá. Eu vou filmar com a câmera introral. Com uma resina de laboratório que se chamava Solidex. Olha só. Os outros dentes. E Tetrixeran na classe 1 dos outros dentes. Olha lá. Que é uma bela resina Tetrixeran. Você pode fazer consultório hoje. Com 20 anos em boca. Vocês vão ver todo o processo. E é paciente com bruxismo, hein? Só que ela tinha em guia anterior. Olha lá. Olha lá a classinha que nós vamos trocar agora. Está feia, está amarela, mas está lá funcionando. Parabéns, parabéns. A gente fez mais nada, não foi? Não foi nada. Nem aquela manutenção de seis meses que recomendavam. Soltar com um ano, dois anos, não é isso? Três anos. É importante isso, Paulo. É importante. Eu sempre gosto de mostrar a verdade clínica, entendeu? Olha aqui, cara. Olha a imagem da câmera introral. Olha as pecinhas. Olha as margens. Não foi com resina aquecida, não. Foi com vários links, cara. Olha aí, Paulo. Estou falando para você, olha. Lá do vídeo. Beleza. Isso é câmera introral, tá? Beleza. Eu fiz quatro para ela. Ela era jovem ainda. Altetrixeranas oclusais. Olha aqui. Essa tem 37 anos. Vamos trocar agora. 27, desculpa. Mostrando a verdade. 27. Está vendo? Tu classificou os dentes todos preservados. Olha as radiografias que bacana. Olha os piros de fibra. Olha lá. Está um pouco ruim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco. Olha lá. Idonotia. Coroa toda de resina, Paulo. Mais fantástico. Estamos preservando elemento dental, professor. Tem que fazer o canal imediatamente, que fraturou lá em cima. A câmera SkyCamp, assim. Olha lá os pinhos de fibra. Olha as interproximais. Olha a radiolupacidade das pecinhas. Olha os pastelores. Olha esse lado aqui. Vamos ver para mim. Está vendo? A classe 5 aqui. Tudo mais de 20 anos na boca, Paulo. Não precisa de fazer mais nada aqui. Fantástico. É tudo perfeito, né? Isso é bem importante. Ali está o doutor. Olha lá. O doutor grama, como a gente faz com as marcações. Todos os trabalhos realizados. Eu quero chamar a atenção para uma das peças. Dá um zoom lá. Gente, não precisa mais usar a solidez. As resinas de consultório são iguais ou melhores que as resinas de laboratório. Nós vamos falar isso daqui a pouco, tá? Espera um pouquinho aqui. Olha lá. Eu anoto tudo, Paulo. Igual você faz. Só que eu não publico. Eu só anoto. Mas publica, então. Vamos publicar. Não, cara. Eu não tenho mais tempo aí, senão... Ó, desculpa. Fugiu aqui. Eu sempre faço isso. Eu fico aqui meio excitado. Aí eu vou apertar aqui. É coisa de velho. Não tem jeito, não. Não, velho não. Experiente. Aqui, ó. Então, eu faço sempre questão de anotar tudo, as marcações. Aqui, ó. Até, por exemplo, eu usava gluma como sensibilizante. Você lembra do gluma? Por quê? Esses adesivos que a gente utilizava com ataque ácido, principalmente os que tinham acetona na composição como one step, eles eram muito sensíveis à umidade. Então, a gente passava um sensibilizante. A gente apanhou demais, não é? A gente aprendeu na marra, não foi? Foi. Olha lá. Olha lá. Vê se dá pra ler. Olha lá. 2001. 19 anos. 5 e 2 de 2001. Tetric Flow, Solidex, Cora 2, adesivo onusperto, cimento, resíduo varolim. Fantástico. Faz exatamente o que eu estava fazendo. Tudo anotadinho. Eu tenho tudo nos mínimos detalhes. Tudo. Então, ali não vou continuar. Mas, assim, eu acho isso bacana demais, entendeu? Nós vamos entrar na parte anterior daqui a pouco. Mas, se a gente quiser finalizar essa parte de posterior, falar um pouquinho dessas resinas pra table top, vocês querem saber, gente? Qual que seria a minha eleição hoje primordial? Nós cimentamos um caso hoje. A doutora Ana Paula cimentou pra mim. Então, eu acho, sabe, Paula, eu sempre acho importante mostrar isso. Porque eu quero, sabe, eu quero facilitar a vida das pessoas que estão entrando no mercado ou já estão no mercado há grande tempo, entendeu? Então, você me falou que você ainda prefere fazer as resinas direto com um levantamento de dimensão vertical, né? Eu hoje, pra te falar a verdade, mas por questão de logística, né? Mas eu tenho duas coisas pra mostrar aqui. Eu posso mostrar uma reabilitação com um levantamento de table top direto e uma indireta que a gente fez hoje. Mas, muitas vezes, eu avalio muito a questão do paciente, até do aspecto psicológico. Esse paciente que a gente fez direto era um cara completamente maluco que andava com dois modelos de gesso na boca e rodava o Brasil inteiro durante 15 anos. O macaco velho não bota a mão em cumbuca, né? E ele precisava realmente aumentar a dimensão vertical. E ele tinha essas restaurações antigas, resinas. E eu, nesse tipo de paciente que cada hora reclama de uma coisa, inseguro, realmente uma pessoa perturbada psicologicamente. Então, eu nunca vou preparar um paciente desse fazer provisório de acrílico. Eu casei com esse paciente pro resto da vida e vou ter problema pro resto da vida. A gente sabe, né? Tem paciente, você pode fazer o melhor trabalho e ele vai te causar problema o resto da vida. Gente, vocês que estão nos ouvindo aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Os mesmos problemas que vocês têm no consultório, nós também temos. Não é, Paulo? As mesmas dificuldades, as mesmas chatices, os mesmos desgostos e muitas felicidades. Eu acho que fazer resina é difícil, Berbex. Depois das 60 mil restaurações, eu acho ainda difícil fazer resina. Sim, sim. Não é assim. Com certeza. Com certeza. Se tu não fizer um protocolo perfeito, não vai dar certo as resinas compostas. Isso é certo. Aquela guspidinha, benigerinho, não existe, né, Berbex? Sim, não existe. Não existe. Não existe. Contaminou. Então, pra fechar essa lacuna de posterior, o que você poderia falar exatamente sobre essa opção das suas reabilitações aditivas? Qual que é a sua sistemática pra fazer esse trabalho? O professor, professor, professor não, a Berbex. Eu agora, eu estou numa curva de aprendizado, que depois do curso do professor e equipe do Palmieri, eu estou começando a fazer as indiretas. fora da boca e cimentado. Então, já comecei aos pouquinhos, ainda não fiz uma reabilitação inteira, mas poucos dentes eu estou começando a fazer isso. E estou começando a gostar dessa parte. É, porque facilita, né? Facilita o trabalho. Hoje, hoje eu fiquei umas três horas pra fazer em boca, de pré-molar a pré-molar inferior. Direto. Direto, né? Mas hoje, dessas suas primeiras que você está optando por indireto, o que você está optando? Tem uma escolha preferencial? Então, ainda estou usando a impressa. Certo. Você manda fazer em direto? É, não, eu tenho uma casuística muito grande, sabe? Não, eu não mando fazer em direto. Eu faço. Sim, ah, você faz. Você faz no seu próprio consultório, né? Eu. Entendi. É, hoje a gente manda fazer, tem o Kleber que trabalha, o Nick, mas hoje já tem a Yara que está fumando, que tem um trabalho, ela já está começando a fazer as indiretas com a gente dentro da clínica. É porque o problema é tempo, né? Assim, eu gosto do meu tempo, geralmente hoje eu atendo um paciente por dia, então pra mim essa agilidade na clínica de mandar fazer agiliza, mas funciona da mesma maneira. As pessoas precisam entender que essas indiretas que é feito com resina direta, funcionam tão bem feitas resinas antigas de laboratório, correto? Inclusive nos testes que a gente faz de força de manual, a gente vê que algumas dessas resinas, isso que eu quero mostrar pra vocês, são tão resistentes ou bem mais resistentes que as resinas de laboratório, você concorda comigo? Sim. Arbex, mas tem uma coisa que eu faço também. Eu fiz o curso com o professor Altamiro Flávio, lá em Goiânia, que é fantástico, em diretas, eu também faço isso. Quando eu vou fazer, eu não marco o paciente, eu tenho como, como eu sou técnico então, né? Sim. Eu não faço depois do horário. Ah, entendi. Às 5 horas estou saindo do consultório. Entendi. Eu tiro o tempo, cobro um pouco mais, mas eu tiro aquele tempo pra fazer isso aí como se fosse uma restauração normal. Entendi. Não, não foi o meu horário. Entendi. Só estou procurando, pode falar, só estou procurando uma coisa aí. Professor, já que o senhor está descansando, eu quero falar uma coisa que eu estou... Pode. Vamos lá. Pode falar. Eu fiquei 40 e poucos dias em casa e sou um rato de lives agora. Até teve um probleminha com a esposa, que ainda bem que ela está fazendo uma pós, que ela também fica estudando. Porque os filhos saíram, os quatro filhos saíram, então só está os dois. Sim. Então, eu vi a live todo dia. E eu não vi, eu vi muito poucas pessoas falarem sobre matérias básicas. Sim. Sobre a histologia, sobre... É verdade. Como é que faz para detectar uma cárie oclusal, uma cárie proximal? Se falar para uma pessoa que você tem que limpar o dente, limpar o dente, colocar a luz e uma sonda boa, para poder evitar... Isso é fundamental. Isso aí não... As pessoas estão perguntando, sem parar aqui, sobre o ponto de contato que você ia falar e acabou não falando. Ah, tá. Vou falar, então. Então, vamos lá. Fala aí para a gente encerrar isso. Pode falar já? Pode. Então, tá. Eu vou fazer o dente 36. Sim. O M. Tá. Está preparado. Uma coisa interessante. Eu uso a matriz, aquela tipo rim. Aquela pequenininha. Não em volta. A unilateral. Da TDV ou da palodente. Entendi. Está ouvindo? Estou. Estou travado. Uma coisa muito importante. Como que tu sabe que está perfeita essa minha mesial do 36 para fazer a restauração? Eu vou ter que pegar a minha matriz, que é convexa, coloco em posição... Você gosta da palodente, né? É, palodente. Eu também. Com uma pinça, eu coloco em posição e tiro. Se ela vir convexa, está perfeita para fazer. Se ela vir côncava no meio, eu vou ter que fazer alguma coisa. Um soft flex ou alguma coisinha, eu tenho que mexer. Porque se eu não fizer essa convexidade perfeita, eu vou ter problema. Certo. Está isolado, está direitinho. Uma coisa que eu vejo que as pessoas não dão muito valor, isso eu peguei com o Paulo cano, a cunha. A cunha nunca deve ser colocada na posição, aquele triângulo. Tu tem que personalizar a cunha. Sim. Se eu prendi com o meu pai, quando meu pai fazia amálgama, aprendi a pele de amálgama, como é que ele personalizava a cunha de madeira. Faz uma complexidade para o lado que tu quer fechar. Não tinha essas cunhas de plástico, era cunha de madeira, que fazia na mão. Não via com as cunhas pontinhas, via um filete de madeira que ele esculpia na mão. Você lembra disso? Sim, claro. Então, isso é importante, colocar aquela cunha muito boa. A cunha tem que ser um elemento bom, não pode ser uma cunha ruim. Eu gosto daquelas da Kerr. É muito boa. Sim. São excelentes. Coloca em posição. Outra coisa que eu faço. Então, eu vou fazer o dente. Está pronto. É o óxido de alumínio. Perfeito. A sua própria cola. Glicina. Glicina. Fio dental. Gase. Tudo para arrumar aquela minha mesel. Porque, para mim, o maior erro está nessa proximal. Nesse ataque aço em placa. Está tudo limpinho, mas limpinho. Coloquei uma 3. Testei a cunha. Está tudo certinho. Quando eu for fazer o ataque aço, Arbex, eu não ponho ela em posição. Eu coloco ela só para não tocar o dente do lado. Faço o ataque aço em esmalte. E lavo seco. Lavo seco. Aí depois se adapta a cunha. E tiro, né? Porque se eu fizer tudo isso aí junto, faz um dia tudo isso junto. E tira para tu ver se não tem um pouquinho de ácido ou um adesivo estopado. Sim. Eu faço sempre isso. Perfeito. Concordo com você. Embora hoje essa não seja mais minha praia, que eu tenho uma equipe toda fazendo isso. Sim. Mas eu fiz isso muitos anos. Exatamente como você falou. É muito importante. Esse detalhe da matriz, a cunha. Hoje tem inúmeras matrizes que te facilitam a vida. Mas a gente fazia com matrizes individualizadas. A gente cortava o metal, dobrava ali, ia adaptando, cortava a cunha. Então, a odontologia hoje está mais fácil, né? E coloca um anel, professor. Aquele anelzinho para fazer a volta. E eu estou com o caminho aproximal pronta. Bruno também. Bruno para colocar o máximo em contato com o dente de um bom homólogo. Isso é muito importante. Vamos explicar para as pessoas. Deixa eu explicar para as pessoas. Porque esse termo é da nossa época. E muitos não sabem. Ele pega o brunidor, o antigo brunidor de Amalva. Você lembra dele? Sim. E você força a matriz contra o dente adjacente. Brunindo ali para ela encaixar naquilo ali, né? E para fazer a convexidade, né? Exatamente. Perfeito. Então, a minha preocupação. Feito isso, eu vou usar Clear Fill, por exemplo. Ataque ácido seletivo em esmalte. E outra coisa. Ácido, qualquer ácido serve. Não serve. Tem que ter um ácido bom que fique no lugar. Eu, para mim, eu gosto da... Vai ser um dos seus preferidos. O ultradente. Sim. O ultradente. Na clínica, a gente usa três de protocolo, né? O da Bisco. Eu gosto da Bisco. Eu gosto da Bisco. O dente anterior. Mas, muitas vezes, vai fazer um ataque... Porque lá, eu faço um ataque ácido total. É diferente. Sim. Agora, num ataque ácido seletivo, que eu preciso de um ácido com mais viscosidade, eu gosto da ultradente. A ticicidologia dele é ótima. E o da PHS também é muito bom. O PHS do Brasil. O ácido asfólico deles também tem uma pegada boa. Mas, como clínico de arraiz, você tem que ter um, né? Escolhe aquele e usa. É isso aí. Lavar e secar. Nesse ponto aqui, eu adoro... Vou fazer um parênteses. Eu adoro o idente. Porque lá, por exemplo, sobre essa restauração, tem a Raquel Passos, que ela dá os sete erros da adesão. Sim. Se tu for ver aquilo ali, tu faz corretamente uma restauração. Sim. Então, eu gosto muito disso aí, porque se tu for lá, tu vai ter muitas possibilidades de tu não errar. Sim. Isso é muito legal. Com certeza, com certeza. Ô, Paulo, olha, é muito bacana, cara. Assim, a primeira vez que você está aparecendo, você está falando tanta coisa importante, tanta coisa boa. A sua timidez. Mas eu estou tremendo aqui, eu estou tremendo. Eu tremo sempre. Nós não somos professores, meu amigo. Nós tremo sempre, mas a gente mostra a verdade. Entendeu? Tem que ser que é importante. Muita gente está perguntando. Eu vou só dar uma passão no caso que foi cimentado hoje. E a gente está vendo. Quanto mais restauração a gente faz, mais capacidade a gente tem de avaliar os materiais. E essa onda agora de Tebotop, que está virando uma onda que eu já faço há muitos anos. E a gente está vendo. Então, realmente, tem uma resina. Tem duas resinas que estão me surpreendendo no desempenho da dureza e da tenacidade. E uma delas a gente cimentou hoje. Eu queria que você ouvisse aqui o depoimento da doutora Ana Paula, que trabalha comigo. Só para ver, assim, nesses procedimentos indiretos, isso foi feito exatamente hoje. A cimentação. Um rapaz de 34 anos. Vocês vão ver o que aconteceu com o dente desse rapaz. Ele tinha uma superfície plana na oclusal de todos os dentes. E ele foi, em alguns profissionais e todos, recomendaram reabilitação total em cerâmica na boca toda. Ele não tem uma cara em boca. Então, vamos diminuir a luz aqui. É muito bacana. Eu vou adiantando o filme para não ficar chato. Para mostrar as coisas realmente importantes, tá? Isso foi a primeira consulta. Fluxo, bruxismo. Olha a superfície. Não tem nenhuma cara. Isso é esmalte. Esmalte e dentina. Pode ver que os incisivos inferiores sempre estão bons, inteiros. O processo começa pelos molares inferiores, superiores um pouco. Ele tinha resina na frente que estava quebrando constantemente, que ele fazia, quebrava lá. Tem um com seis anos. Seis anos. E os desgastes palatinos. Sempre assim, molares inferiores, palatinos dos centrais. Tem muito ácido nessa boca, Arbex. Oi? Tem muito ácido nessa boca. Sim, sim. O refluxo e tal. Ele fez o tratamento para refluxo. Mas a balada que vai com os energizantes. Então, geralmente, eu vou adiantar isso. Eu já mostrei isso no domingo. Então, o meu primeiro caso aqui, como você falou, registramos a acelação cêntrica. Nesse caso aqui, primeiro, só para fazer um estudo, tá? Aqui é mostrando as palatinas. Depois, a gente fez o planejamento, montou no articulador. Nós fizemos um outro registro e uma moldagem definitiva. Esse é o primeiro registro, tá? Vamos adiantar isso aqui. Eu já mostrei isso muito. Tá? E depois a gente fez o estudo, montou no articulador. Aí eu fiz o registro, exatamente o registro final, para poder reconstruir os tabletops. Aqui, a doutora Ana Paula já cimentou o primeiro. Por isso, a gente faz um. É a vantagem também de... Não tem envolvimento gengival, sabe, Paulo? Os pontos de contato são mantidos. Aqui ela está ajustando o primeiro molar. Sempre com o gig, nesse caso, em dura lei, na posição. E a resina que a gente está usando aqui é grandioso, na cor A1, esmalte da Voco. É grandioso da Voco. É. Então, segundo o professor, Weber, a grandioso é a mais dura. Sim, isso é a dica do Weber. Grande Weber. Fizou umas lives com ele. Sensacional. Os melhores professores do Brasil. A três da Voco, da grandioso. Sim, aqui nós estamos usando como nós vamos trabalhar em... Então, essa é a moldagem de precisão, né? Só mostrando. Tinha a resina fraturada. Olha só o modelo de gesso. Olha as oclusais. Queriam fazer coroas de porcelana na boca inteira, Paulo. Tá. Porque acabamos de cimentar tudo. Ela cimentou às oito e uma amanhã. Olha a agilidade disso. E conferindo, ó. Overlase. Overlase. E isso é outra coisa interessante. Uma manhã pra fazer isso. Olha só, uma manhã. Tem gente que cimenta tudo isso aí numa hora. Eu não consigo? Não, é uma manhã. Com calma. É uma manhã. Dá trabalho. Aqui a gente já começou a clarear. Tá vendo os dentes inferiores? Como é que tá bom? Então, os dentes inferiores, anteriores, foram a nossa referência pra esse trabalho. A gente fez todo o estudo, planejamento, montou no articulador e cerouro. E resolveu fazer os tabletops pra ele. Tá vendo? Tá tudo... Olha o espaço que a gente conseguiu na frente. O que que é importante nesses tabletops? O que que é importante? Olha aqui. Olha o espaço que a gente ganhou anterior. Nós vamos refazer todas essas resílias. Vamos fazer 10 elementos pra dar uma estética bacana pra ele. Mas o mais importante é isso aqui, ó. O espaço que foi criado. Nessa sessão a gente reconstrói o guia canino, tá? Provisoriamente, pra depois, na hora que for fazer a estética, melhorar. Foi utilizado a grandioso. Eu falei a 1, mas foi a 2, ó. Esqueci. Mas é ótimo. Tanto faz. É a grandioso. É a 2, tá? Sim. Então, nesse caso, tava tão desgastado, a gente aumentou um pouquinho mais a dimensão pra reconstruir. Eu não tinha desgaste pra poder organizar a oclusão dele. Eu senti que ela era mais resistente. Tudo sem anestesia, Paulo. Sem anestesia. O Arbex, tu usa o morpeu? Peraí. Eu já experimentei. Não, não uso. Eu já experimentei, não uso. Eu amo ele. Eu pedi pra fazer agora com o grandioso vários casos. Nós estamos fazendo vários casos agora com o grandioso. Realmente, na hora que você vai ajustar na boca, você sente a diferença. Você sente a diferença, entendeu? Olha, interessante. Você sente a diferença na hora de ajustar. Então, essa sensibilidade do dentista é fundamental, tá vendo? Olha a espessura. Isso é a espessura do gigue. 2.2 E a espessura do tabletop foi em torno de 1 milímetro. Então, um pouquinho mais que o dobro. Olha as gengibras, mas estão perfeitas. Tudo sem anestesia. Tudo sem anestesia, né? Não sentiu nada, né? Não sentiu um pouquinho. Você sentiu um pouquinho a sensibilidade por causa da superfície, da superfície? É, se eu sou pobrezinho. Não, eu estou de single bot de 2 mesmo. Single bot de 2. Single bot de 2, aço total. Então, assim... Então, são questões... Você vê que a gente está sempre... A gente está sempre aprendendo e sempre buscando o melhor, né? Escutando as pessoas que trabalham, vendo as pesquisas, mas avaliando também, na maioria das vezes, a nossa própria experiência, né? Então, a gente está tendo muito trabalho nesse sentido. A gente executa, pelo menos, um caso por semana de aumento de dimensão por necessidade. Não é simplesmente uma moda. O paciente com os molares praticamente desgastados, destruídos, com uma série de motivos. Não vou falar agora de diagnóstico. São pacientes, geralmente, muito jovens. Que a gente encontrou nessa odontologia conservadora uma forma muito bacana de tratar esses pacientes. E, assim, a felicidade que dá para a gente executar um trabalho desse, né? Isso é feito no amanhã. Então, a gente fez uma cirurgia gengival nele também. Está cicatrizando. Daqui a um mês, ele volta. Fazendo uma parte estética nele um dia. Estava a reabilitação pronta, aditiva, sem anestesia, sem desgaste. Você está preservando o elemento dental. Sim. Que isso dure 5, 10 anos. Vem, repara, conserta, desgasta. Ele está consciente. A gente já fez uma placa para ele. Como a gente vai fazer o seu trabalho só daqui a um mês, ele vai usar uma placa nesse durante o mês. Combina com ele que daqui 20 anos tu vai reparar. Se eu estiver vivo, né? Tem isso. Vai estar. Arbex, vocês estão falando que eu tenho que terminar a classe 2 aqui, que eu não terminei. O que está faltando na classe 2? Está faltando o contato. Você falou do contato? Não, não falei. Então, vamos lá. Vamos terminar para a gente pranter. Depois que eu coloquei. Porque hoje eu tenho horário, tá? Hoje eu tenho horário da live. Eu tenho que terminar no máximo 11 horas para a gente fazer o sorteio lá no perfil da SBOE. Então, terminei para nós. Deixa eu só continuar, então. Tá bom. Depois que eu fiz o ataque ácido em esmalte, lavei, sequei. E esse secar também é outra coisa interessante. Eu tenho um colega meu aqui, Ronaldo Corso, que ele me deu uma ideia que eu adorei. Eu tenho uma seringa triplice sem água. Sim. Vamos lá. É só ar. É só ar. É interessante. Sim. Do que ar, água e ar. Ele fica mais seco. Que bacana. Você tem no seu equipo essa seringa triplice só com ar? Só com ar. Quer dizer, que você não ocorre o risco de uma contaminação de água. Incrível que pareça, tem diferença. Faz isso. Eu já vi pesquisas sobre isso, sabia? Até a própria umidade que vem do compressor, né? Sim. Sim. O compressor também tem que ser sem óleo e com filtros que eu tenho também. Continuando, Paulo. Depois eu vou pegar o Clear Fill. De preferência, colocar uma gotinha num potinho. Pegar um microbrush bom. Bom. Tem que ser bom. Esfregar. Esfregar. Esfregar por 20 segundos. No mínimo. 20 segundos. Secar com esse meu... Tem umidade. Eu passo nele também a segunda camada. Como se faz com o single bondiú. O single bondiú é obrigatório. No Clear Fill, talvez não. Mas eu faço também. Perfeito. Perfeito. Seco e coloco o bondi. E o bondi também. Eu esfrego 20 segundos. Mesma coisa, Paulo. Eu faço isso há 30 anos. Eu sempre senti essa necessidade. É como se a gente tenta se cercar de todos os cuidados, né? Sim. A diferença de 10 para 20, 30 segundos é muito num caso igual a esse. O dentista às vezes é uma eternidade. Mas para a longevidade, isso vai fazer a diferença. A qualidade da camada adesiva. Não tem a menor dúvida. E aí? Continua. Perfeito. Perfeito. Daí dou o jato de ar e está pronto para a minha polimerização. Nesse caso da classe 2, que tem lá 8 milímetros, 9, até chegar na minha cervical, eu uso o valo com a ponteirinha, aquela magnética, e coloco lá embaixo. E polimerizo no mínimo 20 e 20. 20 e 20. 40. Polimerizei. Daí na minha cervical, se está perfeita a adaptação no cabo com a matriz, eu não coloco nada. Mas se eu sentir alguma pequena, eu coloco uma flow, mas aquela flow com carga da GC, fantástica. Excelente. Mas um nada e polimerizo. Então, eu vedei aquilo ali. Perfeito. Isso é muito importante. Depois eu coloco a minha primeira camada de resina, nunca acima de 2 milímetros. Condenso bem. Eu tenho um calcador tipo... Qualquer que seja resina. Qualquer. Vamos com a minha aqui. Eu coloco, então, um A2, um A3 da Direct Express, coloco lá embaixo. Abaixo do ponto de contato. É. Embaixo do ponto de contato. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é da Cosme Dente, ó. Sim. Excelente. Eu uso ele também. Ou se não, isso aqui que eu adaptei, ó. Pra que isso aqui, ó? Eu vou colocar... Fazer uma força nesse aparelho contra a matriz e contra o dente homólogo. Mas uma força, força. Força mesmo, né? É. Você não gosta de usar aquelas pontas que você coloca a luz e ela polimeriza, não? Ah, eu tenho aquilo, mas não deu certo. Isso aqui, pra mim, é o mais certo. É isso aí. É isso que eu queria ouvir. Coloco aquela força enorme, uma força enorme e polimerizo. Sim. Depois eu vou subindo. A minha polimerização dá umas três camadas até chegar na última. E quanto tempo você polimeriza cada camada? 20 e 20. Mesmo as camadas pequenas, você polimeriza 20 e 20? Mesmo as camadas. 20 e 20. Sempre. E as mais profundas... Daí eu uso os dois valos. O mais profundo eu coloco a ponteirinha e depois eu vou com o valo, o grão valo, que a boca é maior, pra ter mais efetividade. E vou subindo e continuo a próxima camada, coloco também de novo aquela força e eu tenho até às vezes dificuldade. Fica forte demais no ponto de contato. É isso aí. E a partir disso... Cara, é muito parecido com o que a gente fazia há muitos anos atrás. Porque a gente, as pessoas mais novas, não conheceram a amálgama. Mas a gente fazia a amálgama assim, ia condensando a amálgama, apertando contra a matriz. E assim, é isso aí. Um passado eu fazia com uma bolinha polimerizada, mas eu tirei... É, eu também, eu vi essa técnica. Mas não era muito boa, não. Nós já passamos por tudo nessa vida, cara. Nós já passamos por tudo, pelos sabores e de sabores, né? Sim. Cara, bacana. Então, eu queria agora entrar numa coisa aqui que eu tô, assim, sentindo muita necessidade de falar. Acho que essa técnica que a gente utiliza, uma resina micro-híbrida, uma resina nano-híbrida na palatina, né? No caso da empresa direct, ou o carisma híbrido, ou outras. Ou a estelite posterior, que é uma híbrida pra fazer a concha palatina. E na camada vestibular, uma micro-particulada, né? Você também concorda? Você também utiliza dessa maneira, né? Eu só ponho mais Herculite junto também, que eu gosto. Sim, Herculite é excelente, também. Sim, a clássica. Qual o Herculite que você gosta, a incisão média ou a Light? Não, a... Qual o Herculite que você usa mais? É a Light, a Light. A Light, incisão Light. E L, é sim. E L, exatamente. Então, se a pessoa não quer gastar muito, usa uma resina pra reconstruir, que vai funcionar muito bem, e capricha na última camada, gente. Eu insisto nisso, porque a gente tem muita certeza dessa técnica. Porque a gente tá vendo o que que tá acontecendo ao longo dos anos. Infelizmente, são poucas opções do mercado, e são resinas diferentes da forma de trabalhar. Então, das 75 horas do meu curso online, 40 horas talvez seja ensinando a fazer isso com maestria, nos princípios fundamentais da oclusão, que nós não vamos discutir agora. Mas o que que tá acontecendo? Veja bem o que que tá acontecendo, e vai ser muito importante esse nosso posicionamento aqui como um dentista, como um professor, entre aspas, mas como uma pessoa que eu sei que a gente virou formador de opinião, porque a gente influencia pessoas, correto? Então, eu senti muita necessidade de mostrar isso, e por coincidente, eu atendi hoje um médico de Brasília, médico muito bacana, veio com a esposa que é dentista, ele foi no meu consultório pra fazer... Ué, fugiu aqui... Alô? Não, tá me ouvindo? Ele foi pra fazer... Estou bem, estou ouvindo bem. E a primeira coisa que ele falou assim comigo, ele falou assim, olha, eu tava decidido em fazer laminado cerâmico, médico com os dentes ótimos, um pouquinho de lesões cervicais, eu tava decidido a fazer laminado cerâmico, foi incomodado com meus dentes, tem uns desgastes, ele era um classe 2, pós-aparelo, continua classe 2, sem guia nos carinhos, mas minha esposa como dentista não deixou, falou pra eu vir aqui, e ele foi lá, e as pessoas estão me passando mensagens o tempo todo, há duas semanas, porque na verdade, dessa nova geração de resina, as únicas resinas com essa característica de estabilidade de cor e polimento ao longo dos anos, sem precisar recolher e etc, é as resinas da Tucuyama, que é a Estelite Ômera e a Palfique, as duas são iguais, embora uma seja bem mais barata, mas são as mesmas resinas, a diferença é que as cores se complementam, não tem cores iguais, e as cores acabaram, as cores que eu uso e que eu utilizo e que a gente fala, e que vários professores agora estão falando, elas acabaram totalmente o estoque no Brasil, mesmo sendo resina de mais de 500 reais. Professor, tô vendendo, viu, tô vendendo. Ah, você tá vendendo? Eu dei sorte, eu dei sorte, eu comprei, por coincidência, 3 BL2, um pouquinho antes de faltar, então por um tempinho eu tenho. Sim, sim, mas por exemplo, a gente que faz muito, a gente usa muito, né, a gente faz um caso por dia, três, quatro casos por semana de sorrisos, né, etc, mas a grande maioria dos dentistas, Paulo, compram uma, na hora que tá acabando, compra outra, e eles estão certos, só que isso acabou no Brasil e eles ficam me ligando desesperadamente, a semana passada, dentistas me ligaram chorando no telefone, cara, fora as mensagens que eu recebo no Instagram. Então, o que eu quero falar pra todos vocês, eu vou mostrar aqui agora, que nenhuma resina é insubstituível. Eu falo de uma resina que eu utilizo há 30 anos, que é Renable, né, e ela tem um resultado, é a resina que eu tenho maior resultado de longevidade, porque são meus pacientes que eu acompanho há 30 anos, principalmente na estabilidade de cor, os dentes amarelos, a resina continua branca, e eu vou mostrar pra vocês exatamente as cores que vocês podem adquirir pra substituir essas que estão faltando. Eu vou mostrar aqui agora. Vocês vão ver que interessante esse meu ensaio restaurador, esse mock-up direto que eu fiz em boca, pra mostrar pra esse paciente as opções, porque eu não clarei arcado superior, vocês vão entender agora porque eu não clarei arcado superior, nesse teste Smile, como é que eu faço esse teste Smile? O BL2 faz isso aí, né, professor? Sim, mas tem outras que fazem, e vocês vão ver a comparação de cor entre elas, pra a pessoa saber exatamente qual a cor que ela pode comprar pra substituir, até que o mercado se regularize e ela compre novamente a resina que ela tá acostumada. Mas essa resina é a mesma forma de trabalhar, camada única, mesmo sistema de polimento, mesmo brilho, e é uma resina que eu tenho 30 anos de experiência com ela. Então eu quero mostrar pra vocês como eu fiz esse ensaio restaurador. Deixa eu tomar um golinho de uísque aqui. Isso aí, eu vou tomar a minha água, professor. E como eu fiz isso, sai o restaurador, e como vocês vão poder... Não, a vitalicência é diferente, gente. Veja bem, a vitalicência é excelente, mas é uma micro-híbrida. Eu tô falando de outra classificação de resina, resina de micropartícula, tá? Que é a resina pra última camada vestibular. Todas essas... Eu tenho a essência, a essência... Sim, sim, mas todas essas resinas que o pessoal tá comentando, elas são excelentes, mas eu tô falando de reconstruções inteiras, de 8, 10 elementos, qualquer trabalho realmente que deixe o ponto de contato sem munchar, as interproximais polidas. Então, dentro de todas que eu já trabalhei, as resinas que eu consigo... Isso a gente começou com durafil em 79... 79, 80, mas durafil tá no mercado até hoje, é boa, mas essas tem mais resistência, elas sofrem menos desgaste com o tempo. Então, são as minhas preferidas, a R&M e as resinas da Dental Tucuyama. Então, eu vou mostrar aqui agora, pra gente começar a finalizar essa live. Eu quero mostrar pra vocês aqui agora, eu só tenho que buscar aqui... Pode falar um pouquinho, Paulo, enquanto eu busco aqui. Qual a sua experiência com resina anterior? Quais são as suas preferidas hoje? Sim, é a Tucuyama, a BL2, a Raicentia também, de esmalte, eu também gosto dela. É um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque ela é meio melecotrópica, mas eu gosto. E a Direct Express, às vezes também eu faço BLXL também. Entendi. Então, eu pus esse título aqui, porque eu quero muito falar sobre isso, eu acho que isso vai ajudar muita gente, e vocês vão ver um estudo comparativo em boca, que eu fiz hoje de manhã, tá? Vamos virar aqui. Existe alguma resina que é substituível? A gente aprendeu que não, não é, Paulo? Não, não. A gente aprendeu que não. A gente fica viúvo, mas não... A gente fica viúvo, mas casa de novo, né? A gente não fica viúvo pra sempre, não é verdade? Sei. Então, eu quero mostrar pra vocês, a minha opção, eu tenho lá no consultório, sempre tive, e vocês vão ver a comparação de cor, que coisa interessante. Então, aqui ó, vamos lá. É um filminho bem bacana. Eu mostro como é que eu vou fazer meu ensaio. Vocês vão aprender agora também, como é que a gente faz nosso ensaio restaurador, tá? É bem legal. Tá bom? Tá nítido aí? Tá nítido. Vamos lá. Paciente com os dentes ótimos. Ótimo estado. Nós vamos fazer uma simulação aqui. A dois. O importante é o teste. Ele quer muitos dentes brancos. A ideia é fazer um trabalho só de tiro, porque ele quer modificar a forma dos dentes, a cor, os espaços, as rejeições. Ele vai, claro, utilizando uma resina pra compensar a cor. Olha só. As duas que a gente tem mais usado são essas dentinas BL2, a Tentopoiana e a Bedab. Bedab tem mais valor. Só que essas resinas estão em falta no Brasil inteiro, né? Deve chegar em breve. Em duas semanas deve estar normalizado. Utilizando as resinas para dentes clareados. Olha só. Cosmidate. São micro-particulados, com as mesmas características. Então, nós vamos fazer um teste comparativo aqui com a SB3. Só pra vocês entenderem. A Cosmidate, abaixo da B1, ela tem a B0, tá? Eu vou fazer uma escala de valor, tá, Paulo? Tem a B0, depois é a SB3, depois a SB2, depois a SB1, que é a de maior valor. Seria como a BL1 da Estelite, ok? A SB1 também, que é a tabete muito branca. Tá vendo? A gente tem todas lá. E a B0 também. Todas as micro-particuladas. Olha lá. Então, a gente faz a bolinha, estamos fazendo um teste de esmaio. Primeiro eu vou usar a BL2. Vocês vão ver que com uma fina camada eu mascaro toda a cor amarelada. Preste atenção nisso, gente. Estão fazendo a simulação desse central com a BL2. Está nítido? Nítido. Não é isso? Não quer saber de desgastar os dentes, mas é isso mesmo. A gente pode fazer isso tudo aqui só de forma... Vocês vão ver a espessura da camada porque eu consegui essa cor. SB2. A diferença de cor. Eu vou experimentar todas aí, ó. BL2. Estou fazendo um teste comparativo. É o meu ensaio restaurador. Eu faço assim. Escuta isso. É diferente das micro... A forma de trabalhar é a mesma. A desculpabilidade é a mesma. Vamos lá. Terminamos, aparentemente, assim, parece que é como a SB3, né? Parece que estão com menos... Eu vou dar o polimento nessas resinas. Você só conhece a cor dessas resinas depois que você dá o polimento. Você pode fazer um pré-polimento bacana no ensaio restaurador. Porque elas mudam de cor depois do polimento. Que o polimento é importantíssimo, né, Alberto? Sim. Mas é um ensaio restaurador. Mas eu tenho que saber já. Você vê que ela só tem mais de valor agora. Uma entrada... A SB2 que tem mais valor. Agora é a SB2. O lateral aqui, ó. Para a gente avaliar a diferença. Então, nós estamos usando uma com mais valor no lateral. É que ela é um pouquinho mais dura que a STELITE. Não é excurpabilidade. Ela dá um pouquinho mais para fazer. Então, aqui, ó. Então, nós temos BL2 da STELITE. SB3 da INEMO e SB2. Então, para só vocês compararem, eu vou pegar a BW. Que é um resílio de óculos demais da Lua da Bofit. Fecha um pouquinho para mim. Eu vou um pouquinho, ó. Do lado da... Está vendo? São quatro cores diferentes que nós vamos fazer um trabalho comparativo. Você vai... Vocês vão notar que tudo é muito parecido. Então, qualquer uma dessas resílias... Exatamente. A ômega brilha sem polimento. A INEMO com polimento, ela muda de cor. Então, eu faço uma bloquinha. Um acabamento bem fácil. Um broca, né? Um broca bem lisinha. Já é uma habilidade, hein, Airbex? Sim. Tudo um teste básico. Aí, eu uso só a borracha azul mesmo. Vou fazer um pré-acabamento. Estou usando a mesma técnica e a mesma espessura com todas as resílias. Aí, eu venho com o feltro da cosme dente aqui. Esse é da FGM. Faço um polimento. Olha como é que está bem parecido as cores. Principalmente a... Olha lá. Então, eu usei SB2 no 12, BL2 no 11, SB3 no 21 e a BW da Palfic no elemento 22. E, mais importante nessa hora, é ouvir a opinião do paciente e da esposa. Está vendo que o polimento ficou bem semelhante a cor do 21 e do 11? A nuança de cor, como é que é, que é muito baixa, né? Então, com certeza, a SB3 é a mais parecida com a BL2. A BL2 tem menos valor. Mas vocês podem usar, vai ter a mesma qualidade de restauração. Você pode controlar a espessura. Você pode ver que o que tem mais valor é o SB2 aqui, desse lateral. Da RENIMO. A ponto que você gostou mais. A ponto? A ponto desse? Esse aqui, né? Que tem mais valor. É. Mais valor aqui, a BL2. Minha esposa, qual é que ela gostou mais? Tem mais do 11. Minha esposa é dentista. Está vendo como é que é engraçado? Agora está bom, hein? Então, ele gostou mais do mais branco, as pessoas gostam com menos valor. Então, nós vamos fazer o intermediário. Para não ter briga. Nós vamos fazer o SB3. Vamos testar. É isso que você dá o polimento total, muitas vezes o brilho aumenta e o valor aumenta. Então, nós entramos em consenso aqui, nós vamos utilizar o SB3. É muito parecido com a BL2. Então, você pode controlar isso na espessura dessa camada. É isso. Esse é o segredo dessas resinas acromáticas, entendeu? Dessas resinas acromáticas, quer dizer. Você controla a cor pela espessura. Olha a espessura, quer ver que legal? Essa vai ser meu guia para o trabalho. Olha a espessura de gênero específico para mim. Quer dizer que em 0,4 você consegue mascarar totalmente o amarelo A2. Você consegue controlar totalmente com a espessura física. Por isso que você usa só esmalte, né, Arbex? Exatamente. Olha lá. Posso tomar em 0,4. 0,4. Sem acabamento, só o polimento por cima. Eu posso afinar mais essa camada ainda. A resina me dá essa chance. Ela sai inteira, ó. Eu guardo as facetinhas. Esse ensaio restaurador é tudo. Eu aprendi isso com meu pai há 40 anos. Eu, o paciente, a esposa dentista, no consenso, foi a ESP3. Um pouquinho mais de valor. Mas eu posso diminuir um pouco a camada para diminuir o valor. Entendeu? Eu queria muito mostrar isso em consideração a todas as pessoas que nos acompanham, que entendem a nossa vontade de ajudar. É que não existe uma resina insubstituível. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. É isso aí. Sempre vai ter uma que tu vai se adaptar. Claro que tem sempre a curva de aprendizado. Quando tu troca a tua resina, tu vai ficar um tempo até tu ter o domínio. Por isso que o clínico geral não pode ter 10 tipos de resina. Não pode. Não pode. Não? Porque ele não vai conseguir dominar. E o dentista só vai dominar a escultura se ele fizer o ensaio dele. No ensaio, ele define a forma do dente. Defina a borda incisal, convexidade em relação ao lábio inferior. Por isso que eu aguardo as facetinhas. Decide o valor da restauração. Aceitação do paciente. Você fotografa tudo. Então, nesse caso, eu fiz o ensaio para mostrar a forma. E mostrar qual resina que a gente utilizar. Eu utilizei as quatro para mostrar. Você pode, sim, utilizar a SB3 da mesma forma que você usa a BL2 da Estelite. São a mesma característica, o mesmo tipo de resina, o mesmo polimento e a mesma estabilidade que o relógio. Tocuyama, eu estou acompanhando há cinco anos. Estou vendo o resultado ótimo. Essa eu acompanho há 30. É. Tem diferença, né? Professora, eu queria falar uma coisa sobre o que... Agora a palavra está com você. Está todo mundo pedindo. A palavra está com você. O que eu tenho que ter para ter sucesso? Quais são os materiais? Isso é importante. Eu coloquei aqui. Eu acho que o primeiro é o aparelho ativador. Sim. O Valo ou o Granvalo. Sim. Segundo, para mim, é a magnificação. Uma lupa. Sim. De três ou três e meio. Da Zaz, da... Daí para cima. Daí para cima. É, daí para cima. Daí para cima. Da Exame Vision. Adoro Exame Vision. Sim. Para mim, a melhor lupa que eu já trabalhei. Só que essa é um pouquinho mais cara. É um sonho com ela. Mas aí está mais cara. Mas eu vou chegar lá. A alta rotação elétrica com multiplicador. Perfeito. Eu gosto... O meu é WH, mas... Você sabe o que eu estou fazendo essa semana? Eu tenho o equipamento da cabo. Já vem comigo com o motor elétrico. E o multiplicador, você troca ali. Eu estou mandando tirar os alta rotações. E estou pondo o multiplicador em todas as pontas. Você acredita nisso? Isso aí. Isso. Comprei da cabo. É, é aquele... Estou... Assim, porque eu costumei... Hoje eu preparo com o multiplicador. Removo o cerâmico com o multiplicador. Então é isso. Então, ótimo. Eu uso para alta e para baixo. Como eu tenho dois motores elétricos, um eu coloco no 8 mil, 9 mil rotações. E a outra eu coloco... Não precisa ficar removendo toda hora e engatando. Não. Se tu estraga um, eu tenho outro. Tudo eu tenho dois, Arbex. Tudo eu tenho dois. Tenho duas salas, dois. Tudo eu tenho dois. Não, não, não. Óxido de alumínio, 50 micras. Ô, Kimura, só um pouquinho. Kimura, deixa eu te falar aqui. A cabo vai sair de cadeira. Mas as peças de mão, esses equipamentos, ela vai continuar vendendo todas. Vai funcionar normalmente. Só a parte de cadeira feita no Brasil que vai parar. Obrigado aí pela presença, Kimura. Vamos aí. Fala lá. Mas o óxido de alumínio é interessante. Tem que fazer... Tem que ter um sistema. Com qualidade. Tu tem que colocar... É, não. Tu tem que colocar numa... Como é que é? Numa... Como é que a gente chama? Num local que tenha só o ar para ele. Porque não pode ser mais que dois barcos. Ou 0,2 megapascal, que é dois barcos. Sim. Porque fizer mais que isso, vai dar problema. Sim. Daí, sim, tu vai desgastar. Altânio, você falou que tem três mulheres. Vamos lá. Máquina fotográfica e todos os seus acessórios. Sim. Perfeito. E, de preferência, fazer um curso com o Tiago Veras, que era fantástico. Excelente. Excelente, Tiago. Excelente. Essa quarentena, Arbex, me trouxe muitas coisas boas. Sim. O Tiago Veras foi um. É. O Werber. Werber. Sensacional. Eu não conhecia ele. Ele é fantástico. Fantástico. Tem muita gente boa, né? A Raquel Passos. Sim. A Maristela Lobo. Sim. O Otobone. Sim. O Paulo Vinícius Soares. Você conhecia, né? O Paulo Vinícius Soares. Não, esse já era o meu. É. Essa é uma boa. O Reis. O Paulieri. Todo mundo aí mostrando. O Rogério Marcones. O Garofalo, que é fantástico. Muita gente boa. O Calixto. Se eu for falar aqui, foi muito legal, cara. O Adelio Lima. As pessoas nunca tiveram tanta chance, né? Dessa oportunidade de aprender, né? Olha, se tu não aprendeu agora, nunca mais. Você conhecia o Thanos? Sim, o Dan. Sim. O maior especialista do Brasil na área. Tenho tudo anotado isso aí. Ele é muito bom também. O Brasil, como diz o Baratieri, que é um dos meus ídolos também. Eu também. Está cheio de Baratieri na vida ali, né? Só que ele estava no lugar certo na hora certa. O que tem de gente competente é essa agonizada, Arbex. Tem uns 40, que dá para aceitar todos. Cada um melhor que o outro. Olha, eu fiz lives incríveis. Foi todas muito boas. Eu sempre tentei fazer lives diferentes. Cada um eu tive uma experiência diferente. Só com o Weber. Foram cinco horas de live. Duas vezes. Esse cara é fantástico. Com o Kimura duas vezes. Com o Paulo Vinícius, com o Évis. Não, foi muito bacana, cara. Então, assim, eu acho que tudo foi muito legal. O Bruno. Eu fiz uma live semana passada com o Bruno. Que foi um sensacional. Eu gosto muito de fazer com essa turma nova. Eu gosto de ouvir experiências deles. A gente está sempre pendendo. E não esquecendo os velhos, né? É. Os velhinhos estão aqui também, né? Eu amo todos os velhos. É. Eu só estou aqui por causa dos velhos. E os ovos estão fazendo eu ficar mais de 20 anos. E eu tive que insistir com você, né? Para vir. E olha que sucesso que está. 1.500 pessoas quase. Com você aqui. A gente falando a verdade, né? Foi bacana demais. Entendeu? Eu acho que... Você quer acrescentar mais o ASBOE? Essa sociedade que mudou a história do Brasil, né? A história da odontologia estética. E, assim... E você falou várias pessoas aí. Eu tenho a felicidade de várias dessas pessoas estarem presentes no meu curso online. Porque o Ricardo Tanos fez uma aula fantástica sobre placa. Temos aula de fotografia. O Carlos, já, já, dá exame vídeo. O Moura. O Moura é meu irmão, cara. O Moura é meu irmão. Muita gente não conhecia o Moura na mídia. E aí ele mostra casas maravilhosas. É muita gente boa, né? Muita gente bacana. O Ricardo Marinho de Carvalho. A Calamita. A Calamita, a Turma Dixon. A Patrícia. A Turma toda da SBOE. Zé Berto, Marcelo Fonseca. Não, nós vamos ficar citando 500 aqui, né? Sim, sim. E cada um melhor que o outro. Sim. Professor, tem outra coisa que eu quero falar também. Vamos lá. Tá com você. Eu prezo muito a biossegurança. Sim. O meu consultório é um dos consultórios com a maior biossegurança do que tem o Celto Ortis também, né? Sim. Eu sigo ele na biossegurança. Fantástico. Sim. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu tirei meu equipamento, as minhas altas rotações do equipo e montei o equipo à parte. Sim. Então, eu tenho seis, sete pontas só com um pé. Sim. Isso ajudou muito a biossegurança. Então, eu tenho duas altas rotações elétricas, eu tenho dois micro-hatch, eu tenho para a glicina, eu tenho o cautelizador, tudo no local. Tudo é muito importante, né? Muito importante. A biossegurança é fantástica. Fantástico. E outra coisa que eu tirei do consultório é a cuspideira. Eu não tenho uma cuspideira, tirei. Eu tenho um aparelhinho chamado Estipico... Não. Eu tenho cuspideira, mas a gente não usa. A gente não usa muito tempo. É tudo sugador. É com sugador, ou se não, tem um copinho, que eu até sou garanto propaganda do copinho. Tu gospe no copinho, põe fora o copinho. Outra coisa que não tenho mais é a luz. A luz. Por que tem luz se eu tenho fotógrafo? Sim, sim. Tirei a luz também. E sempre, como eu tenho dois consultórios, e na minha sala de trabalho só tem a cadeira, Arbex. Eu não tenho nada. Tudo vai para as duas... Tem nenhum paciente aqui, vai para a sala da biossegurança para ser limpado e vai para outra sala. Perfeito. Sempre tem dois. E na sala de espera eu só tenho dois locais, duas cadeiras. porque eu trabalho rigorosamente dentro da área, do horário. E é você sozinho, né? Eu sozinho. Então, daí fica mais fácil, né? Maravilha. Isso é importante. Que bacana, Paulo. Olha, foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz de poder te trazer para todos te conhecerem mais profundamente, que eu sei do seu coração, eu sei a pessoa que você é. embora a gente tenha 26 anos que não se encontram, eu queria despedir, te agradecendo por ter aceitado o meu convite. Eu sei que você relutou, né? Mas você está feliz. Eu percebi que você está feliz. Então, isso foi muito importante. Você tem que desculpar o Otoboni. Faz tempo que o Otoboni quer que eu dê uma palestra com ele, um live, e eu digo que não. Otoboni é 10, cara. Grande Otoboni. É muito legal. Excelente para o senhor. Coração bom. Também fez lives excelentes. Então, é isso, gente. Nós vamos agradecer todos vocês que participaram. O Palmieri, o Alex, que entraram com a conclusão pesada, ensinando a conclusão para todo mundo. Você fez com os coelhos, a gente sabe da qualidade dele. Eu gosto. É muita gente boa. Muito obrigado por você ter participado. Carbex, o meu dia ficou muito mais feliz com essa live. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sabia que todo mundo ia gostar. E tu sabe que tu já era um ídolo meu cada vez mais, né? Ah, que isso, nós estamos aí. E não se meta com os sessentões, né? Tá bom. É isso aí. Ok. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado a todos aí. Até logo. E um beijo na minha esposa. Beijão. Tchau. E nas filhas também. Isso. Tchau. Vamos lá.